Bom dia a todos, como na qualidade de presidente da comissão parlamentar de inquérito para apurar as irregularidades na produção e distribuição de energia, bem como os respectivos custos, incluindo novas matrizes energéticas no estado do Rio de Janeiro, contando com a presença, ilustre e nobre presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Siciliano, deputada Célia Jordão, deputado Jair Bittencourt, membro titular a caminho, e deputado Luiz Martins também a caminho, ambos estavam em agendas externas, contando com a presença de inúmeras autoridades aqui, das prefeituras que são servidas pelo serviço concessionário da Enel, e faço aqui o convite para que o vice-presidente da Câmara Municipal, o vereador Paulo César, da Câmara de Itaperuna, acompanhe a mesa conosco, seja muito bem-vindo, vereador. E o presidente também, Santo Antônio de Pádua, que acompanha a mesa conosco também. Cumprimentar desde já todas as autoridades, vereadora Luciara, da Câmara de Bom Jesus de Itabapuana, seja muito bem-vinda, vereadora Sabrina do Vale, da Câmara de Porciúnculo, muito bem-vinda, vereadora. Quero cumprimentar também o senhor Argênio, secretário municipal da Prefeitura de Santo Antônio de Pádua. Quero cumprimentar o secretário de Indústria e Comércio e Recursos Minerais, subsecretário Samir Rosa Marinho, da Prefeitura de Santo Antônio de Pádua. Quero cumprimentar o secretário Valdeir Lopes, da Prefeitura de Itaperuna, além do senhor Marlon, diretor da COPAPA. Quero cumprimentar o senhor Argênio, secretário da Prefeitura de Santo Antônio de Pádua. Cumprimentar o senhor Clóvis Inácio Fernandes, da Enel, senhora Luana Simone, da Generza, senhor Silvio Eduardo Corrêa, diretor executivo da CONAFER, Confederação da Agricultura Familiar e Empreendedores Rurais. Cumprimentar o senhor Edério, da Celupe Advogados e também o senhor Marcelo Guimarães, da Nova Brasil. Cumprimentar a representação da senhora Gilda, sempre conosco, da Agência Reguladora. Cumprimentar toda a representação da Enel, a quem eu convido para compor a mesa conosco. Cumprimentar a minha amiga querida, a vereadora deputada Célia Jordão, também uma entusiasta e grande guerreira aqui nas pautas que envolvem o interior do nosso Estado. Cumprimentar o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Rogério Amorim, e a todos os presentes, todas as representações dos aposentados que aqui falaram conosco no início da sessão. Muito bem-vindo a todos. Dado aberta a sessão, passar a palavra para o presidente, deputado André Siciliano, para as saudações iniciais. Saudar a todas e todos aqui, bom dia. Agradecer a presença do nosso secretário, Rogério Amorim, secretário Estadual de Defesa do Consumidor, deputada Célia, os representantes dos municípios aqui em nome do Arsênio e do Marlon, que é da Copapa, saúdo a todos. Saudar o Paulo César e o Sebastião, dois vereadores, um vereador de Itaperuna e outro de Santo Antônio de Padre, o presidente da Câmara, Sebastião, sejam bem-vindos. Vamos acompanhar aqui, a gente está aqui mais para ouvir o que é falar, vamos ouvir. Eu acho que a gente precisa dar um espaço para a empresa que ela possa fazer a apresentação em relação do que ela está vendo que pode melhorar, porque eu já perguntei aqui, por enquanto a relação continua a mesma, não tem sinais nenhum de melhora em relação a serviços de poda e mesmo de atendimento ao consumidor, mas vamos ouvir para depois a gente abrir e aí... Perfeito, presidente. Quero passar a palavra para as saudações iniciais para a deputada Célia Jordão. Bom dia a todos e a todas. Saudar aqui nosso querido presidente, deputado André Siciliano, deputado Rodrigo Amorim, a todos os participantes, especialmente aqueles que vêm da região noroeste, representado Santo Antônio de Pado e tantos outros municípios, pessoal aí da Pedra, Copapa, vereadores de Itaperuna, enfim, nosso secretário Rogério. Até chamei, brinquei com ele, o grandão, dá licença, no evento ontem com o governador na segunda-feira, doutor Mauro Osório, aqui da assessoria fiscal da LERJ. Eu acho que hoje é um dia mesmo, como disse o nosso presidente de Oitivas, para que a gente possa avançar nessa pauta do desenvolvimento econômico do nosso Estado, que tanto carece de um bom serviço e de qualidade de energia. Então eram essas aí as minhas palavras. Vamos passar os trabalhos. Obrigado, deputada Célia. Saudar Mauro Osório, querido, sempre conosco também. Passar a palavra, então, para saudar o deputado Valdeque Carneiro, a quem chamo para compor a mesa aqui conosco, e já fazer as suas saudações, seus cumprimentos iniciais, deputado Valdeque. Presença de algumas autoridades do Norte e Noroeste do nosso Estado, presença da Genersa também. Seja muito bem-vindo, deputado Valdeque. Aqui eu já passo a palavra para os cumprimentos iniciais, antes de darmos prosseguimento e passarmos a palavra para a representação da Enel. Passar a palavra para o deputado Valdeque. Bom dia a todos e todas. Serei muito breve. Essa reunião, de certa maneira, desdobra uma agenda que nós fizemos recentemente neste auditório presidido pelo deputado André Ciliano a respeito da situação do fornecimento de energia elétrica no eixo noroeste do Estado, com todas as consequências que isso representa para o desenvolvimento das plantas industriais daquela região, para o desenvolvimento do setor agropecuário. Enfim, foram inventariados aqui uma série de situações inaceitáveis e incompreensíveis. A expectativa que a gente tem é que, com a mediação da Assembleia Legislativa, a gente possa encontrar soluções duradouras. Há uma demanda por mais energia elétrica e isso representa, inclusive, a possibilidade de geração de mais trabalho, mais renda, mais emprego na região. É importante que a concessionária, enfim, dê respostas para isso. É importante também que a Agência Reguladora Estadual, embora seja uma concessão federal, mas tenha uma delegação de competência. Nós discutimos sobre isso na última reunião entre a ANEL e a GENERSA, que a gente possa também ter uma atuação efetiva da Agência Reguladora e espero que a Assembleia Legislativa possa, cumprindo esse papel mediador, articulador, dar uma resposta conclusiva, enfim, assertiva a esse grave problema econômico, social, enfim, nessa região do Estado do Rio de Janeiro. Já falamos sobre isso, inclusive, o Noroeste, uma região que representa, por enquanto, um percentual pequeno do PIB estadual, mas com grande potencial de crescimento e desenvolvimento. E o insumo, um dos insumos mais importantes é a energia elétrica. Portanto, fazer essa saudação, saudar também as instituições científicas da região. Eu que sou professor da UF, tenho um polo de conhecimento importante naquela região também que eu quero manifestar aqui, meu apreço e minha admiração. E, Rodrigo, à disposição para continuar esse debate, vejo aqui o Guilherme Freitas, que estava conosco na última reunião também, a Andréa Câmara Andrade também presente. Portanto, uma saudação geral e esperando que a gente possa avançar na construção de soluções objetivas, assertivas, que resolvam esse grave problema de fornecimento de energia elétrica nessa região. Uma honra a sua presença, deputado Valdeck, sempre combativo, atuante. Passar a palavra para ele, ou como queira fazer, proceder à apresentação. A palavra está com os senhores. Bom dia a todos, cumprimentar o deputado André Celiano, em nome de quem eu cumprimento as demais autoridades aqui presentes, cumprimentar as senhoras e senhores. Nós estamos aqui hoje para dar mais um passo aí na busca de uma solução de melhoria do atendimento à região noroeste e entendemos que existem questões a serem tratadas de forma urgente e estamos já, nas últimas semanas, trabalhando, desenvolvendo os planos para que a gente possa... São dois vetores. Um, aumentar a oferta de energia para que as empresas possam crescer, aumentar a sua produção ou receber novas empresas. Em paralelo, fazer obras também para melhorar a qualidade dos serviços prestados, para melhorar a performance dessas empresas. Então, esses dois vetores são os que nós viemos tratar aqui e demonstrar para vocês as obras que já estão sendo realizadas, que serão entregues esse ano, que vão melhorar a qualidade da energia entregue e ampliar um pouco a capacidade. e obras também de um médio e longo prazo, que vão melhorar definitivamente a questão na região. Eu queria passar, então, rapidamente a palavra. Nós estamos com dois engenheiros de planejamento da empresa, que é o Bruno e o Márcio, que estão aqui à minha esquerda, que vão fazer uma apresentação. Presidente, eu posso passar, então, a apresentação? Claro, como queira. Então, Bruno e Márcio estão com vocês, vamos fazer essa apresentação, depois a gente fica aberto para a discussão. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, a gente vai mostrar um pouco do investimento que a Enel está fazendo no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. A gente vai mostrar qual foi a evolução dos últimos anos, em relação aos indicadores de qualidade e quais são os investimentos previstos, o que nós fizemos em 2017 a 2022 e o que nós vamos fazer em 2022. Pode passar, Bruno, por favor. Bem, gente, isso aqui é um slide de resumo, onde a gente coloca exatamente o marco 2017, onde nós começamos, efetivamente, um grande montante de investimento na qualidade do fornecimento da região noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem ali, 2017, 51 milhões, 2018, 46 milhões, 2019, 44 milhões e 2020, 59 milhões. Estamos chegando a 21, com 62 milhões. Ou seja, a Enel está investindo no Noroeste Fluminense. A Enel está preocupada com o desenvolvimento no Noroeste Fluminense. E, quando a gente olha ali, o investimento previsto para 2022 são 50 milhões. E aí, o que contemplam 50 milhões? Obras de AT, obras de MT, obras de ligações de clientes, obras em relação a LT e SE. São todas as manutenções que a gente prevê fazer, inclusive troca de postes, podas e outros eventos. Marcio, vou despedir só para AT, RT, MT, dizer o que é, porque nem tudo... Ah, está legal. Desculpa, pessoal. Obras de alta e baixa tensão. Nós temos uma diferença. Baixa tensão é a ligação que, efetivamente, faz a distribuição de energia para a casa de cada um de vocês. Média tensão é quando a gente tem uma indústria. Então, a gente tem uma ligação de média tensão. Alta tensão está relacionada a subestações. São aquelas linhas de transmissões com aquelas grandes torres em morros, em florestas, para poder fornecer qualquer tipo de atendimento a alguma subestação e, nela, fazer toda a transformação para a rede de distribuição. Quando a gente fala ali de manutenção de rede de distribuição, está voltado justamente para a substituição de postes, substituição de redes deterioradas, realização de podas. Temos alguns convênios com alguns municípios, não só do Noroeste, mas de todo o estado do Rio, nos 66 municípios, convênios de poda. Então, quando a gente fala de investimento de manutenção, a gente está falando nesse hall de investimentos. Quando a gente olha em números macros, estamos falando ali de 262 milhões investidos em expansão e melhoria de qualidade do fornecimento. A gente olha que é uma quantia grandiosa, não é, gente? A gente olha que o Noroeste do estado está sendo bem percebido pela evolução, pela Enel. Então, a gente tem o Bruno, que vai falar um pouco mais a nível de planejamento estrutural para os demais anos, onde a gente prevê realmente investimento para a área noroeste do estado do Rio de Janeiro. Pode passar, por favor? Aqui, pessoal, a gente tem o reflexo do que a gente investe e qual é a rentabilidade a nível de sensibilidade dos clientes. São dois indicadores. Nós temos indicadores DEC e FEC. O que é o DEC e FEC? DEC é a duração de interrupção do cliente. E o FEC é a frequência de interrupção desse cliente. Então, a gente é regido pela Enel e nós temos parâmetros para poder baixar o indicador DEC e FEC. Então, a gente tem ali, ó, base, campus, base, Macaé e o norte do estado. Quando a gente olha todo o norte do estado, a gente vê que em 2017 a gente tinha um DEC de 19,55 horas. E quando a gente olha o resultado e fechamento de 2021, 11,43. Por que a gente traz esse indicador? Porque mostra que o investimento que a gente fez no noroeste do estado foi assertivo. Os clientes estão sendo muito menos interrompidos. Aquilo ali representa horas. Então, a gente saiu de 19 horas para 11 horas. Então, significa que os investimentos estão sendo assertivos nos pontos certos. E, com certeza, a população está percebendo essa melhoria. Temos que continuar evoluindo? Sim. Mas a melhoria é bem perceptível. Isso aqui são indicadores que a gente presta conta com a ANEEL mensalmente e em todo final do ano. E ali nós temos a base campus e base Macaé, que são os dois grandes polos que compõem todos os municípios que estão agregados dentro do noroeste do estado. Quando a gente olha para a base campus, saímos de 20,37 horas para 10,15. E, quando a gente olha a base Macaé, 16 horas para 12,52. Então, é uma decrescente bem positiva em relação aos indicadores de qualidade. Vamos falar do FEC agora. Ou seja, Unidade Territorial Norte, que engloba todos os municípios do noroeste do estado, 10,29 para 6,86. Quando a gente olha de campus, 10,5 para 4,8. E, quando a gente olha Macaé, 8,5 para 6,8. O que acontece? A gente sofreu alguns impactos de Furnas. Então, a gente tem dois indicadores. Indicadores com Furnas e indicadores sem Furnas. Com Furnas é um evento fortuito, que é a transmissão de energia de linha de transmissão, onde a ANEEL não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Então, é o efeito Furnas. E tem o efeito ANEEL, que a gente vai ver no próximo slide, que fica mais claro. Pode passar? Aqui a gente abriu, pessoal, por municípios. Aí a gente pega os municípios de Itaperu, na Laje do Muriaé, São José de Ubar. A gente vê ali a mesma abertura, agora, perante os municípios. Esse município reduziu de 18 para 9. E aí tem essa... Tem esse vermelhinho aqui, que o deputado Valdeck observou bem. Quando a gente olha esse vermelhinho aqui, significa que a ANEEL, se não tivesse o evento fortuito de Furnas, estaria com 10 horas. Com o evento de Furnas, esse evento subiu para 14,9 horas. E isso a gente traz também na parte de baixo, onde a gente fala de natividade, porciúncula e varressai. A gente olha o DEC de 19 para 12, o FEC de 11 para 4. E se nós não tivéssemos o evento de Furnas, nós teríamos, em 2020, o fechamento de 16 horas. Quando a gente olha para a parte inferior do gráfico, a gente está falando de Bom Jesus e Tabapuana. Então, saímos de 22 para 8. E se nós não tivéssemos Furnas, nós teríamos 10,33 em 2020. Quando a gente fala de FEC, 15,8 e estamos com 2,8. É muito relevante esse indicador. Pode passar, por favor. Aqui a gente está pegando outros três municípios. Santo Antônio de Pádua, 4, desculpa, Miracema, Itaucara e Aperibé. Então, a gente vem de 14,5 para 9. Quando a gente fala de FEC, de 11,6 para 4. Vocês olham o nível de evolução dos indicadores de qualidade de todos esses municípios. Quando a gente chega em São Fidelis, a gente tem 12,7 para 10,4. Em relação a FEC, 7 para 3,5. E aqui embaixo, Cambuci. De 20,8 para 16,5. E o FEC, de 10,7 para 5,67. Pode passar. E esse aqui é o último slide. É o slide de Italva, onde a gente sai de um DEC de 23 horas para 15. Se nós não tivéssemos tido, em 2020, o evento de Furnas, no Noroeste do Estado, nós já estaríamos com 14 horas. Então, isso é muito relevante. FEC, de 14 para 6 horas. Pode passar, Bruno. Bem, pessoal, o que nós queremos dizer com esses seis slides que foram mostrados aqui agora? É que, realmente, a Enel está investindo no Noroeste do Estado. Esse investimento está trazendo resultado. E o resultado é medido pelo DEC e pelo FEC. Temos oportunidades de melhoria inúmeras, como qualquer concessionária. Porém, os investimentos que estão sendo agregados no Noroeste do Estado estão fazendo e surtindo bastante efeito. Está bom? Obrigado. Bom dia a todos. Deixa eu concluir. Bruno, me dá um minutinho. A gente está entendendo o seguinte. O investimento é no Noroeste do Rio de Janeiro mesmo, não é de São Paulo, não. Quem falou São Paulo? O senhor quem é? Eu sou o Marco Antônio Vieira de Soura, sou o presidente do sindicato das indústrias de extração do Noroeste do Estado. Muito prazer. É o retrato real do Noroeste Fluminense. Acontece que todo o investimento é medido de forma global, a média. E a média, às vezes, é perversa. A média é perversa, isso que está dizendo. Então, não podemos desprezar o que está sendo feito. O que está sendo feito é uma demonstração de melhoria, só que tem uns problemas individuais que nós estamos avançando e vamos tratá-los, vamos dizer, em ato contínuo. Então, estamos fazendo obras de estrutura que melhora de uma maneira geral e tem uns problemas pontuais. Os problemas das indústrias, nós temos até uma audiência marcada, não sei se a Fiejan já falou com os representantes industriais aqui. Na próxima semana, segunda-feira, na Fiejan, porque o objetivo é tratar os problemas individuais das indústrias, para que a gente possa avaliar e tratar cada problema com a sua particularidade. Então, assim, o que está sendo feito é o que normalmente as concessionárias fazem. investem no seu backbone, na sua estrutura. Essa estrutura traz uma melhoria, que não atende a todos. Então, vamos agora, nessa parte onde não está sendo atendida, e vamos atacar para resolver. Então, é isso que eu queria complementar. Vamos passar para a participação financeira. O conceito aqui que a gente vai discutir um pouco, pessoal, é em relação à participação financeira. O conceito de participação financeira está regido pela Resolução nº 1000, de 2021, vigente a partir do dia 1º de abril. É esse artigo específico que trata a participação financeira das concessionárias de distribuição de energia. Um conceito dessa participação financeira é o seguinte. É que os grandes clientes, eles evitem grandes obras que sejam subsidiadas por pequenos clientes, por pequenos consumidores. Isso corrobora com o conceito de modicidade tarifária que deve ser aplicado pela ANEL. Então, o conceito é, quanto maior o cliente, quanto maior a demanda, infelizmente, a regra hoje é que, dependendo da obra, ele tem uma participação financeira relevante nesse atendimento. Essa regra está onde? Está na Resolução nº 1000. Anel. Isso, na Resolução da ANEL. De forma bem simplória, a participação financeira do cliente, ela é o quê? Ela é o custo da obra, ou seja, qual é o custo global para atendimento à demanda solicitada por esse cliente, ou por esses clientes, menos o encargo de responsabilidade da distribuidora. Então, em qualquer atendimento que a gente está falando aqui, um atendimento de média tensão, ou seja, um atendimento para grandes clientes, clientes de grande porte, necessariamente essa regra deve ser aplicada. E nós somos, inclusive, regulados para a aplicação dessa regra. O encargo de responsabilidade da distribuidora, ele basicamente é definido pelo nível de tensão do cliente, ou seja, se o cliente é um cliente A4, média tensão, se é um cliente A3A, se é o cliente A2, de alta tensão. E também pela demanda, principalmente pela demanda. Então, quanto maior a demanda solicitada pelo cliente, menor é o encargo de responsabilidade da distribuidora. Então, aumentando a demanda, para o custo da obra constante, a gente teria uma participação financeira menor. A partir do momento que eu aumento esse número aqui, eu diminuo aqui, consequentemente, a participação financeira. Então, o que é ideal que a gente tenha para que a participação financeira do consumidor seja reduzida? Uma demanda maior por parte dos clientes. Então, nesse sentido, foi que a Enel propôs esse conceito de consórcio para a região noroeste, no sentido de que, aumentando o encargo de responsabilidade da distribuidora, ou seja, aumentando o valor que é parte da distribuidora, a partir do aumento de demanda dos clientes da região, para uma mesma obra, para o mesmo valor de obra, a gente teria uma redução da participação financeira do consumidor. Esse foi um dos conceitos que a gente levou para as empresas do noroeste, no sentido de formar um consórcio e realmente reduzir a participação financeira desses clientes que estariam entrando aqui na área de concessão da Enel. Com isso, a gente chegou nessa tabela. Essa é a tabela que o nosso comercial, Enel, prospectou os clientes da região noroeste, onde a gente tem aqui, basicamente, as demandas que são solicitadas por esses clientes. A partir dessas demandas, foi calculado o encargo de responsabilidade da distribuidora, que é esse aqui. E nesse conceito de encargo de responsabilidade da distribuidora, dividido entre esses clientes, a gente teria esse valor de obra. O valor de obra, a gente teria o valor de obra de alta tensão, que seria esses 5,8 milhões. E, necessariamente, também um valor de obra para o atendimento em média tensão, que seria os 5,8 milhões. 5,8 com 5,1, a gente teria o custo global de 10,9 milhões, onde parte desse custo caberia a Enel e parte desse custo caberia aos clientes que integrariam esse conceito de consórcio. Nesse sentido, considerando todos os clientes que estão aqui em tela, nós teríamos uma participação da distribuidora de 6,8 milhões, seria esse R de pedido, e uma participação financeira dos consumidores de 4,1 milhões. Então, acho que fica bem claro, nesse slide, que, se a gente conseguir justificar todas essas demandas, o custo maior da obra é bancado pela distribuidora, e não é bancado pelos clientes. Então, esse foi um sentido da gente tentar reduzir a participação financeira, e caso existam mais clientes que queiram se conectar também na nossa área de concessão, naturalmente, esse valor de demanda vai ser aumentado, e, naturalmente, o ERD, ou seja, o encargo de responsabilidade da distribuidora, ele vai ser maior, consequentemente, a participação financeira é menor, podendo chegar a ser zero, por exemplo. Os clientes que a gente tem hoje mapeados são a Copapa, a gente tem um aumento de demanda de 1,5 mega, a ideia é que ele chegue ali em 7,9. Indústria e Comércio Apolo Eireli, 500 quilowatts de demanda solicitados, Pedra Preta e Empreendimentos, 633, Socialidade Universitária Redentora aqui, 450, um ponto novo da Copapa, de 2 mega, e um cliente de 69 KV, que é a Calpar, com um aumento de demanda de 750 quilowatts. Então, esses foram os clientes, inicialmente prospectados, e, novamente, se a gente tiver outros clientes que queiram adentrar a essa ideia, a esse conceito do consórcio, naturalmente, o encargo nosso vai ser maior e a participação financeira para a conexão desses clientes vai ser menor. Era isso que a gente tinha para apresentar. Dúvidas? A gente se mantém aqui à disposição. Muito obrigado. Posso concluir sua lógica? Quero fazer um comentário conclusivo. O que foi apresentado aqui seria, vamos dizer, a regra do jogo quando uma empresa quer se instalar. Naturalmente, esse assunto já é debatido há muito tempo. Esse custo que seria a participação do cliente, estamos buscando alternativas para que esse custo seja absorvido, de alguma forma. Isso aí estamos ainda estudando, até com o governo do Estado. e o importante é dizer que os investimentos para a melhoria global estão sendo feitos e a tratativa para aquelas questões pontuais estão sendo organizadas através das federações, tanto da FIJAN, que já tem uma reunião, como eu falei, marcada para segunda-feira, é por vídeo, mas com todas as indústrias. Se vocês não receberam o convite, devem receber a qualquer momento. E com a FEComércio, nós tivemos com o presidente Queiroz, eu e a Andréia, na semana passada, com a mesma proposta de, através da FEComércio, reunir as empresas que também têm os problemas pontuais para que a gente possa fazer um fórum na FEComércio. Hoje à tarde temos uma rodada na FEComércio para definir a formação desse fórum e a primeira reunião com a participação das empresas. Presidente, quero dizer que nós estamos buscando os dois... Guilherme, eu vou fazer uma pergunta. Claro. Deixa ele encerrar e aí a apresentação vai abrir. Eu quero dizer que a gente está buscando dar prioridade aos temas mais sensíveis, que hoje entendemos ser o volume de energia a ser ofertada na região para que possa crescer as empresas e a qualidade dessa energia para que elas possam funcionar a plena carga. Esse é o nosso foco nesse momento e vamos resolver, daqui para o final do ano, com 50 milhões de investimentos, com essas reuniões pontuais, certamente atenderemos um índice muito grande de satisfação dessas obras e dos resultados que pretendemos. Quero registrar a presença do vice-presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, o deputado Jair Bittencourt. E é essa a apresentação da Eno? É essa? Sim, terminando. Passar a palavra ao diretor-geral da Assembleia Legislativa, Wagner Victor. Olha, eu vou falar até como ex-secretário de Energia do Estado, trabalhei durante oito anos e peguei a fase inicial onde teve a privatização da Sérgio e depois mudou para a Ampla. Eu, particularmente, acho a maneira como vocês colocam aí totalmente equivocada, Guilherme, já falei. Eu vivenciei isso na CEDAI. Na CEDAI também, quando nós tínhamos que fazer a ligação, eu cheguei lá, a CEDAI indicava a empresa, e era um esquema que as obras indicadas saíam três, quatro vezes a mais em relação ao que podia executar. No caso de vocês, vocês, como não entregam o projeto detalhado e como o orçamento não é feito baseado em indicadores de custo, base MOP, que normalmente o Poder Público só pode entrar, ou base MOP, ou SINAP, vocês acabam ganhando duas vezes. Primeiro que você vai ganhar quando aumenta de carga, porque um cliente desse é excepcional, que é um cliente bom, pagador, com inadimplência, com tarifa industrial. Ou seja, isso já é um ganho de receita brutal. Segundo, você executa pela sua empresa. Empresa ligada à Enel. Você não dá oportunidade para que essas empresas em regime consorciado possam contratar uma empresa a partir do seu projeto, como eu fazia na CEDAI, e, de repente, executar duas, três vezes mais barato. E você ainda incorpora isso no seu ativo para repassar a tarifa. Ou você muda essa metodologia, especialmente em casos pontuais, excepcionais, ou, senão, vai ser uma operação de só ganha. E isso não dá. Realmente, o que está acontecendo, o sistema de DECFEC, eu vejo que o técnico coloca de vocês, aquilo, como é colocado, é uma enganação. Porque a gente sabe que o DECFEC é uma média, quando você aplica o DECFEC pontual, ele está explodindo. Então, tem claramente esse grau de satisfação dos empresários, dos parlamentares, ele é totalmente legítimo. Ou, nesse caso, para casos específicos, muda a metodologia, até baseado no ganho que vocês vão ter. Porque são clientes excepcionais, Copapa e outros clientes. Ou, senão, vai ficar uma coisa de enganar. Porque, possivelmente, essa obra de 10 milhões, essa obra pode, eles executarem, de repente, por três, quatro. Então, é muito importante. E a pergunta que eu faço, quem vai executar essa obra? É a sua empresa ligada à Enel? Ou eles podem contratar, pegar um engenheiro com a RT e executar a obra sob supervisão de vocês? Secretário, com todo o respeito que nós temos, mutuamente, acho que não estamos falando alguma coisa muito parecida. Porque a obra pode ser realizada por qualquer pessoa. Nós não temos uma empresa que realiza a obra. Temos empresas cadastradas. Uma empresa própria que pertence à Enel, não temos para fazer isso. Sr. Guilherme, mas a gente sabe que essa empresa cadastrada, pelo amor de Deus, aqui, todo mundo, pelo amor de Deus, isso é sua. Esse negócio de empresa própria cadastrada, que só pode essa credenciada, é um jabá-me desaço. Não, não. Existe a questão da autoconstrução. Se alguma empresa quiser fazer a construção, a gente fornece o projeto, a pessoa contrata e faz. Isso é possível fazer. Isso é transparente. Mudar o critério de não cobrar participação financeira, a gente não pode. A gente tem que buscar alternativas criativas. Nós até conversamos, tem boas ideias para serem discutidas. que são soluções criativas para que amenize ou zere a participação financeira dos clientes. Mas nós não podemos, pela regulamentação do setor, tomar essa decisão. Vamos pagar tudo. Poder vocês podem. Você não pode pegar ressarcimento na tarifa. Poder você pode executar. Não fala isso que pode. Não, ok. Pode sim. Pode, mas você não repassa para a tarifa. Ah, sim, mas tudo bem, você não vai. Mas nesse caso específico, diante de um péssimo desempenho que você vai ganhar à frente, você pode fazer. Não pode falar que não pode. Aí tem outras implicações, que é a isonomia. Fazer isso para todo mundo e isso vai comprometer o equilíbrio econômico da concessão. Então, assim, vamos entender o não pode ou não devo. Não devo pelo equilíbrio econômico da concessão. Mas temos que trabalhar com ideias criativas que já foram colocadas aqui por nós. e a obra, que é, por exemplo, a obra da Copapa é 9,6 milhões. Naturalmente, 2 milhões é parte da ampla, 7,6 milhões. Copapa, especificamente, é 7,6 milhões. A gente pode mostrar o projeto para a Copapa e, tendo interesse, pode construir. Porto do Açú fez isso. Construiu a linha de transmissão. Então, temos esse tipo de alternativa, sim. Acho que não estamos falando, estamos quase na mesma linha, com discurso diferente, mas olhando para o mesmo objetivo. Passar a palavra? Pode ficar à vontade. Meu amigo Wagner, na mesma linha, na mesma linha, o senhor... O senhor, só para fazer uma... Porque está sendo transmitido pela TV Alerj, só para o senhor se apresentar, o senhor fala pela Conafer, não é isso? Isso. Mas, como morador do Noroeste, na mesma linha, o senhor Francisco Stares, muito conhecido de vocês, é o CEO da Enel, no mundo, ele diz que a maior rentabilidade dele nos últimos anos, Wagner Victor, é exatamente neste país aqui. É o país que mais rendeu lucro. Mas, sabe onde? Nas energias renováveis. Eles anunciaram, há cerca de um mês e meio, dois meses atrás, 532 bilhões de euros para investimentos em renováveis. Não foram isso, senhores? Não foram isso? Está aqui a matéria. Está na matéria. Eu não vou nem ler todo, não, eu vou fazer uma pergunta. Aí eles falam que estão investindo tanto em renováveis, tantos megas em eólica, tantos megas em solar, e etc. Pergunta. Esse descalabro negativo do servidor da Enel para com os interiores de municípios onde são pontas de rede, em todos os estados onde vocês têm a concessão, não seria em função do grande investimento que farão numa empresa que vocês vão lançar em 2028, sendo que 26 acaba a concessão de vocês, ou isso não tem nada a ver? É uma pura coincidência. Aqui, não vamos abrir para a pergunta, vou querer... Vamos ouvir outras pessoas, senão não vamos ter uma dinâmica. Cinco horas atrás vamos estar aqui. Quero ouvir o Marlon, por favor. Depois anota a pergunta e a gente volta, por favor. Depois vamos ouvir o Marquinhos, depois o Glauber, nosso vereador. Por favor, Marlon. Então, presidente, eu sempre quero agradecer muito a atenção de vocês nesses 33 anos de engenharia elétrica, sempre lidando com todas as concessionárias. Alguns dos funcionários da Enel foram meus alunos na faculdade, então eu tenho muito bom relacionamento lá. Acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo, sério, sério mesmo, presidente, uma coisa assim de enxergar uma solução no fim do túnel. Sou sincero para o senhor, nunca, nunca nesses anos todos eu vi da Enel uma luz no fim do túnel, como eu estou vendo agora. Eu acho que nós temos que aproveitar muito essa oportunidade. Eles estão quebrando muitos paradigmas, estão utilizando tecnologias que eles nunca autorizaram a usar. Ligações em poste, cabos modernos, e você entrava lá no padrão de obra deles, tinha que usar os padrões que eles usavam lá em 1900, não sei das quantas. Então, esses novos projetos, eu acho que, se nós pudéssemos aproveitar agora, agora, com apoio, com esse apoio da Câmara, que está sendo espetacular. Eu não estou aqui jogando confete em vocês, nem em pessoa nenhuma, mas eu acho que é uma oportunidade única, porque, se nós realizarmos esta obra, se nós realizarmos esta obra, boa parte dos problemas do Noroeste Fluminense serão resolvidos. Se nós aproveitarmos agora, esse momento, essas obras que foram descritas ali. Sabe por quê? É uma obra oportunista. Uma obra oportunista. Por quê? Quando eles tiram a copapa do transformador principal deles e liberam o transformador que está lá em Pádua, eles liberam energia para outros usuários. É uma obra oportunista. Mas eu não ligo para isso. Eu não estou preocupado em... Mas é uma coisa assim... Quando eles tiram alguns usuários, por exemplo, a pedreira lá, que é 750 kWh, quando eles tiram ele da carga lá, de tal, com outro transformador lá na subestação de Tauba, eles liberam energia para Itaperuna, para Varriçay, para Porciuncla, para outros lugares. Então, eu, como engenheiro eletricista, e que eu quero o bem, não só da minha empresa, mas eu quero o bem de todos. Certo? Quero que o... Mas... E a gente aproveitar a oportunidade para atender os pequenos usuários também, as pedreiras pequenininhas, o fazendeiro, sobrar energia para o cara ligar a picadeira dele lá. E eu acho que essa obra... Excelentíssimo presidente aí da Câmara, os deputados, essa obra, ela abre oportunidade para que essas soluções sejam encontradas. Jamais, jamais, esse projeto veio aberto dessa forma, com os custos tão reduzidos. Só para o senhor ter uma ideia, a obra que era oferecida com o Papa era de 50 milhões, passou para 7 milhões, porque as tecnologias foram alteradas. Então, a participação da concessionária, eu acho que é uma oportunidade única. E só está acontecendo isso pela influência de vocês. Só está acontecendo isso porque vocês pegaram essa bandeira e estão ajudando o povo sofrido do Noroeste, as indústrias que vivem essa carência imensa. Segundo, eu acho que a própria Enio deveria mudar um pouco essa apresentação de DEC-FEC. isso, eu sei que é lei, cara, eu sei que é lei, mas vocês são engenheiros, isso não existe mais, cara. Vocês não podem mais se agarrar a esses números. Então, um fundamento de energia não é considerado DEC nem FEC. Então, vocês acham que tinham que ter outros meios de analisar. Quando o cara lá na picadeira, lá na roça, não liga para poder tocar, não tem falta de energia, não. Simplesmente, o motor da picadeira dele não parte porque não tem tensão. Não é que está faltando energia na casa dele. Se ele quiser, ele acende a luz. Então, isso aí é uma coisa que tem que ser alterado, tem que ser mudado. Eu acho que, nesse pacto aí da gente resolver questões importantes, vocês também deveriam olhar num aspecto geral. Vamos resolver o problema macro, que é de falta de energia para o Noroeste, que essa obra resolve, ela libera energia para vários municípios, mas, principalmente, olhar as outras questões que, talvez, para vocês, não gerem tanto impacto, mas, para nós todos que somos do Noroeste Fluminense, para nós nos sentimos envergonhados. Nos sentimos envergonhados. E que nós precisamos olhar para o grande, para o pequeno, para todos, com o mesmo olhar. Certo? Então, é isso que eu gostaria aproveitar. Eu acho que é uma chance única de nós encontrarmos uma solução. Muito obrigado. Marlon, quer dizer, então, que a Copapa aceita fazer daquela forma que foi colocada ali? Não, a gente tem que entender melhor o que está sendo colocado ali, porque, até os números que eu tenho aqui, o AVT, o último AVT da Enel, os números que estão aqui são diferentes dos números apresentados ali. Certo? A gente tem que apresentar. E ali eles estão apresentando um consórcio que tem várias empresas que têm que contribuir com valores. Então, é preciso entender quem vai entrar nesse consórcio, de que forma e de que maneira o poder, também, público, pode nos ajudar de alguma forma. Está bom? Vamos ver o Marquinho, que é do Sindicinize, depois. Marquinhos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Guilherme, eu vou... Eu acho que nós temos duas situações que eu falo muito. Nós temos o atacado, que é o caso da Copapa, grande empresa, entre outros, e já foi dito na última reunião por um colega nosso lá de Lardimuraé que paga 50 a pau por mês de multa, muito bem colocado pelo Ascene. Eu acho, presidente, nós temos que tratar também do varejo. Inclusive, nós tivemos audiência pública em Pádua, presidente, em 2015. Tiveram lá uma comissão da Ministério de Minas e Energia, tiveram o secretário executivo e tiveram dois parlamentares na audiência pública para tratar da Enio em Pádua. Inclusive, o presidente da comissão era o Fernando Jordão, deputado Fernando Jordão, junto com o Luiz Sérgio. Eu entreguei essa famosa lista dos pontos do varejo, Guilherme, do varejo. Vocês falam em 50 milhões, falam em 50 milhões, nós resolvemos com um milhão, gente. Pelo amor de Deus, eu fiquei 36 horas sem luz, 36 horas sem luz. Eu já falei isso em duas reuniões da Enio. Eu ando 600 quilômetros. Eu represento o Sindicato das Indústrias de extração do noroeste do estado do Rio de Janeiro, pô. Eu estou com a lista que eu levantei quatro pontos da cidade mostrando a fragilidade da Enio, pô. Agora, fazer eu voltar aqui de novo, eu não vou voltar em reunião em Fijão, não, pô. Eu não volto mais daqui para reunião. Pelo amor de Deus. Vocês falam em milhões, 50 milhões, eu estou falando em um milhão, papai. Sabe o que é resolver o meu problema? Vai, pô, dar as árvores que estão lá e dar manutenção há 30 anos na rede que eu tenho. Eu não quero mais nada. Eu represento cinco mil funcionários na minha atividade, pô. Eu não posso mais. Eu estou desde 2015 em uma audiência pública. Então, nós temos que tratar dois assuntos. O atacado, o QCAR da Copap e entre outras empresas, que eu acho importantíssimo. E o varejo. O cara tem um mercadinho também lá na roça. O cara fica sem energia. Como que o cara vai trocar um negócio desse sem energia, pô? Então, me desculpe do desabafo, certo? Tivemos uma reunião em Itaperuna. Eu estou desde 2015. Desde 2015. Tivemos uma audiência pública veio de Brasília, vieram da Anel, vieram da Enio e nada resolveu. Eu entreguei isso aqui. Eu gosto de reunião o seguinte, reunião tem que ter resolução. Reunião vazia, para mim, não é o meu papo. Eu não sou empresário, não sou sindicalista, hoje estou representando a minha atividade. Então, a Enio disse em uma reunião no gabinete do prefeito, vocês falam, não mostram nada, está aqui, está aqui. Eu levantei. Eu tive presente em 20 empresas e pedi a minha equipe para levantar. Por precaução, levantei os pontos mais críticos, que é na zona rural, que é a empresa. Nós temos um polo industrial na minha cidade chamado Santo Cristo que eu fiquei 36 sem energia. Seis horas, 36 horas. 36 horas. Então, me desculpa, eu não tenho condições de falar diferente. Desde 2015, eu ando 600 quilômetros para vir para cá, eu não tenho condições de falar diferente. Ok? E uma ressalva, eu preciso, depois que alguém me atenda, eu estou com outro problema de energia solar. Eu estou com duas empresárias que eles não são atendidos pela Enio. O problema da energia solar é a aprovação, a compensação e a morosidade para liberar. Eu estou com duas empresas, estou com uma desde janeiro, pagando o parcelamento da energia solar e pagando a conta dela. Desde janeiro. Eu estou com uma desde maio. Então, por favor, precisamos resolver o problema também da energia solar, da morosidade. Tá bom? Eu peço desculpa a todos. Muito bom. Desde 2015, tratando de mim. Muito bom. Vereadora Luciara, depois Mauro Zor. Boa tarde. Eu sou Luciara, vereadora de Bom Jesus e eu quero primeiro falar como parlamentar, porque a gente está sendo questionado. A Enel fechou o único posto de atendimento que tinha em Bom Jesus e colocou um subposto e fala para a gente que o serviço tem que ser feito pela internet. Agora eu vou falar como produtora rural da Bacia Hidrográfica do Valon Santo Eduardo, que liga Campos e Talva, Bom Jesus e Itaperuna. E ali tem uma subestação perto de Boaventura, que o deputado Jair Bittencourt conhece a região toda. Então eu vou falar como produtora rural, como filha de produtora rural e como vereadora. Como que um produtor rural que fica sem energia 24 horas perde a produção de leite toda, porque o tanque de leite dele é resfriado. Como que ele vai reclamar pela internet num lugar que não tem nem internet. Então o Bom Jesus ficou sem atendimento físico e a gente está, Deus dará. Porque eu tenho internet na minha casa, mas a gente tem mais de 1.200 quilômetros de estrada vicinal que não tem internet. O deputado sabe, e luta por isso há muito tempo, não é, deputado? Como que eu vou falar para esse produtor rural que ele tem que pegar o telefone e reclamar pela internet se ele perdeu a produção de leite dele toda. Então eu queria saber como vai ficar o atendimento do usuário em Bom Jesus, já que fechou o posto. Eu não vou deixar o Mauro falar agora, não. porque, primeiro, fiz certo em Itaperuna vocês fazerem a apresentação. Mais que certo. Como é que você fala que pode é investimento? Deve ter custo de servidor ali também, porque que investimento? Tem investimento de um milhão que vocês não fizeram? Quantas reuniões você fez, Marlon, com a Enel? Entendeu? Então vocês estão de brincadeira com todo o respeito. Com todo o respeito, Guilherme. É um milhão de reais, são seis milhões. Vocês estão falando que vai fazer 50 milhões de investimentos. Por que que não faz, então, os nove e seiscentos para resolver o problema lá? Por que que não faz tantos outros? Porque vocês não têm o que falar que fizeram de investimento. Qual é a rede nova? Qual a geração nova que vocês aduziram à rede? FEC, TAC, FEC, aquilo não vale de nada mais. Todo o respeito. Está certo o Marquinhos, quando ele fala que já não tem mais paciência, porque vocês não estão atendendo a ponta. Eu perguntei, tem alguma melhoria? Avançou alguma coisa nesses últimos dias? Melhorou o atendimento? Melhorou a poda, a manutenção? Vocês trouxeram nada aqui, agora estão falando que vai fazer na FEComércio? Ótimo que possa fazer. Vai fazer na Fijão? Ótimo que possa fazer. Mas isso aqui não é nada. Vocês fizeram ali, para nós não é nada. Vocês vão vestir 50 milhões aonde? Eu vou em uma linha nova do ponto A ao ponto B. Eu vou aduzir mais energia do... Tudo ali é manutenção. Dali deve ter custo de pessoal ali dentro. Se você não consegue fazer um investimento de um milhão de reais ali para atender melhor mais de 20 consumidores, que investimento é esse? O sujeito que presta serviço, ele tem um produto. Então, ele tem o interesse de vender o produto. Então, ele vai levar a rede aérea lá para servir a energia na ponta do cliente. Pode ser industrial, pode ser comercial, pode ser domiciliar. Mas a gente não viu nada, com todo o respeito, Guilherme. Não tem nada. Vocês estão aqui enrolando a gente desde o final do ano. Vocês não fizeram nada. O dever de casa é o seguinte. Nós já investimos numa linha nova. Nós investimos que vamos aduzir energia aqui no sistema. Nada. Com todo o respeito de 50 milhões, 60 milhões, 40 milhões, tudo história. História para boi dormir. E agora estão enrolando que vai falar na Fijão. Podem falar na Fijão. Podem falar na Fê Comércio. Isso aqui não é resolutividade. Isso aqui não é... Eu já disse a você, nós temos um programa que pode ser, inclusive, fazer investimentos públicos do Estado para levar a rede, para melhorar a qualidade da energia. vocês estão de brincadeira lá. Nós vimos lá em Itaperuna os empresários dizendo se eu melhoro a qualidade de energia eu dou mais 70 empregos, dou mais 150 empregos, dou mais 200 empregos, mais 80 empregos. Porque quem está lá só no Noroeste é quem é de lá. Lá não tem nenhum empreendedor de fora. Porque não tem... Como é que o sujeito vai investir numa região que é uma região que mais precisa de investimento, geração de emprego e renda para as famílias, que você não tem energia? Então, essa coisa... Bem, está dizendo ali o nosso amigo Marlon que melhorou porque pelo menos alguma coisa mostrou aqui que tem um... Mas que tem 9,6 milhões, mas a empresa tem que pagar 7. Então, aqui, com todo respeito, Guilherme, você tem que dizer assim, nós fizemos esse investimento, ligamos uma rede nova, fazer ligação, imposte, nem poda, vocês estão fazendo, quem faz lá na área rural são os empreendedores, a ligação, toda hora tem reclamação lá no Noroeste, a qualidade de energia, que cai energia, produtores de leite perdendo leite porque não tem energia, vocês estão enrolando aqui com todo respeito, Guilherme, o único investimento previsto para vocês são 2025, 2026, é o único investimento, aquele ali sim é investimento, agora aqui, é conversa para boi dormir, não tem nada, isso aí é manutenção e custeio da empresa, isso aí não é investimento, isso aí é custeio da empresa, se a empresa não investe um milhão de reais para atender 20 consumidores, então, com todo respeito, o Mauro Osório vai falar, eu quero aqui, Amorim, reiterar então, quero que a V. Exª possa fazer notificação à ANEL, de todos os investimentos que foram feitos nesses anos da concessão, porque isso está incluído na tarifa, vão pedir uma auditoria nesses investimentos, porque isso aí não é investimento de nada, isso aí é custeio, isso aí é custeio da empresa, fazer manupoda não é investimento de nada. Outra coisa, você falou da outra vez que tem cento e não sei quantas equipes só lá na região do Noroeste, cento e quantas? 113 equipes. Como é que fica dois, três dias para você ir religar se tem 113 equipes? Que equipes são essas? Vocês estão de brincadeira. Tem cinco, não. Não tem nada de equipe. Entendeu? Então, com todo respeito, a gente quer aqui solução, Guilherme. A solução é fazer um novo investimento, uma linha aérea. Quanto custa? 30, 50, 100? Não custa nada. Por que vocês estão falando que fizeram investimento de 50, 50, 60, 60? A qualidade da energia, os serviços de poda e manutenção estão piores do que na década de 80? Isso é unanimidade lá, rapaz, quem está na ponta. O sujeito tem 800 funcionários lá, toda hora cai a energia, ele perde material que corta o equipamento dele, que é programado para fazer um corte, quando cai a tensão, perde o que está rodando. É igual a Copapa. O equipamento lá de quase 50 milhões de reais, se botar em rede, com a capacidade máxima, cai e perde a produção. Então, a gente precisa de solução. Essa coisa de, pode ir lá na Fijam, pode ir lá na Fê Comércio, é bom que vá, mas a gente precisa de solução, resolutividade. Para a gente resolver o problema lá do Noroeste, é preciso de X para investir. A gente precisa fazer uma linha nova, a gente precisa aduzir energia. É isso que a gente quer. Do contrário, ali, é o custeio de vocês. Onde tem os 50 milhões se um milhão vocês não fazem? Porque lá, é interesse de vocês vender energia. O seu negócio de vocês é vender energia. Se vocês não levam na rede, se vocês não têm energia de qualidade, vocês não vendem energia. Vocês estão fazendo outra coisa. Aquilo ali, com todo respeito, aonde estão os investimentos dos últimos 4, 5 anos? O investimento foi aonde? Construiu uma linha nova, uma rede nova, aérea? Aduziu alguma energia nova? Está ali, ele contratou lá, está produzindo energia, não consegue ligar a energia, porque vocês não ligaram. Lá tem reclamações de toda a ordem. Tem gente pagando demanda contratada, sem estar usando. Tem gente que quer mudar 350 metros uma ligação, vocês querem cobrar 3, 5 milhões de reais. Então, eu não vejo melhora nenhuma. Então, a gente está fazendo papel de bobo, com todo respeito aqui. Papel de bobo. E eu fiz certo em não deixar vocês a fazer apresentação nenhuma. Porque lá, cada desculpa que eles davam era risada. Porque vocês não se especializaram em vender energia nem distribuir, não. Era em dar desculpa. Isso que a gente ouviu lá. ninguém aguenta mais. Nós estamos aqui para ter uma definição. Dá para fazer um investimento, custa X, Y, vai ficar pronto em X meses. Então, é isso que a gente quer. Não quer falar que a tensão, porque até essa forma de fazer medição ali de qualidade de energia já está ultrapassada. E aí, só... Posso comentar, presidente? Por favor. Vou concordar com algumas coisas que o presidente falou e me permite discordar de outras. então vamos por partes. O investimento de 50 milhões que está sendo colocado é investimento em reformulação de linhas, novas linhas, mais potência na subestação e isso vai levar energia de mais qualidade e mais energia à reunião, à região. Existem os problemas pontuais, como por exemplo da poda. Poda não é investimento, poda é uma despesa operacional. Então, nós estamos tratando com a equipe de engenharia de planejamento dos problemas macros, que é, como eu falei, o backbone, que é a rede central de energia que vai levar uma energia de melhor qualidade e mais volume. Mas aqui, com todo respeito, Guilherme, foi apontado ali 50, 60 milhões por ano. Aqui estão eles aqui reclamando há 15, 20 anos. Que melhoria? Melhoria é o seguinte, nós investimos, saímos com uma linha de transmissão lá de Itaperuna, fomos para Bom Jesus, essa linha nova, essa... É, subestação nova, mas que investimento 50 milhões por ano, dos tipos 4, 5 anos, 60 milhões? Então, não era para ninguém estar aqui reclamando. Andamos 600 quilômetros o Marcos, lá do Sid Gnais, para reclamar o que aqui? Se está fazendo 50 milhões de reais por ano de investimento. Não tem investimento. Isso é custeio, com todo respeito. Não precisa nem olhar os números. A gente que conhece um pouquinho, é só ver que é custeio. O outro falou da poda, estamos investindo em poda. Esse investimento é poda. Não, poda não é investimento, poda é despesa operacional. Mas o investimento desse ano foi até reconhecido que em sendo realizado vai melhorar a qualidade da energia. Dois anos, Guilherme, tem 4, 5 anos e pronto ali que teve investimento. Mas esses investimentos têm trazido melhoria para a energia de um modo geral. O problema é esse, é o modo geral. Nós temos globalmente uma energia melhor, mas a média é uma coisa perversa. Globalmente ela está melhor, mas pontualmente ela está pior em algumas regiões, como por exemplo, ficar 36 horas sem energia. Isso é inadmissível. Esse não é o padrão de atendimento que a gente quer dar. Rapidamente, Guilherme, aproveitando que você está com a palavra, até para encaminhar a resposta na linha do que o presidente Siliano coloca. Em primeiro lugar, há 15 dias atrás nós realizamos uma audiência aqui nessa sala. Ficou estabelecido que a empresa voltaria à Assembleia, agora no âmbito da CPI que já estava instalada, para trazer exatamente o que não foi apresentado naquele momento, que são os investimentos. O que a gente vê ali, tomando o tempo de todos, não o nosso, porque a gente já está aqui mesmo, está tomando o nosso tempo de trabalho, mas as pessoas que andaram 500 quilômetros. O que a gente vê num slide, de fato, o presidente Siliano foi muito gentil quando disse que isso é conversa para a boi dormir. Porque um slide que fala que fez investimento de 50 milhões no ano, 40 no outro, e não aponta nem um centavo onde foi colocado o dinheiro. Tem que discriminar. aqui a gente está fazendo uma avaliação técnica e o dever daqui da comissão e da Assembleia como fiscalizador é apurar profundamente, não num slide, um número vago, solto, e que não aponta onde foi colocado aquele centavo. Além disso, o segundo slide que a apresentação coloca, numa boa, ficou até constrangido com o papel que os senhores vieram fazer aqui. Eu me coloco no lugar dos senhores. agora, apresentar dois índices que falam de forma muito leiga, até sou advogado, não sou engenheiro, mas sou consumidor de energia. Esses índices falam exclusivamente de entrega de energia, porque eles falam da interrupção, quantas vezes acontece o tempo de duração da interrupção. Agora, a maior reclamação do norte, noroeste, fluminense, não é a falta de entrega de energia, isso tem também. interrupção tem muita, 36 horas interrompidas. Agora, a qualidade da energia é uma porcaria, não consegue ligar absolutamente nada. E esses índices não conseguem mensurar essa qualidade da energia, que é o principal, é o ponto princípio aqui da reunião. Além disso, além disso, vocês, na segunda apresentação, botam uma cópia da tal resolução aqui, que é uma resolução do ano passado. Mas, na verdade, esses problemas são de 15 anos. e ninguém fala absolutamente nada. Então, eu não sei, presidente Siciliano, se a gente precisa continuar questionando a Enel, e aí eu não sei se é chamando o CEO da empresa, chamando a matriz lá de fora para vir aqui dar respostas que a gente não teve absolutamente nenhuma. Mais de uma hora de reunião, todo mundo perdendo tempo aqui, a vereadora que veio do interior, a presidente de Câmara que veio do interior, todos os deputados aqui presentes, a qualidade técnica das pessoas que estão, não só os consumidores, mas professor Marlo, Mauro Osório, para um debate que deveria ser um debate técnico, e o que eu vi aqui foi uma tentativa de imposição do marketing da empresa. Por quê? Número não teve absolutamente nenhum. Então, não me contempla, está aqui o registrar a presença do deputado Luiz Martins, membro titular da comissão, e o vice-presidente da comissão, o deputado Jair Bittencourt. A mim, não me contempla em absolutamente nada, é como se essa reunião não tivesse existido. E faço aqui também, presidente, para encerrar, lamento muito, desde já reconhecendo aqui e enaltecendo a presença da senhora Agilda mais uma vez, mas a Agenersa, num profundo desrespeito com o Parlamento Fluminense, é incapaz de mandar um conselheiro para as reuniões que a gente faz aqui, seja do tema da energia, seja do tema do gás, ou qualquer outra questão de competência da Agenersa, é um desrespeito com o Parlamento Fluminense, e expor a senhora também é o papel de estar aqui e não ter um conselheiro da Agenersa presente numa reunião dessa casa. Não quero crer que os conselheiros da Agenersa nessa manhã tenham compromissos mais importantes do que estarem reunidos com... Cuidar da qualidade do serviço. Cuidar da qualidade do serviço, estar reunidos com seis deputados estaduais, dentre eles, que escolhem e conduzem os conselheiros, dentre eles, o presidente da casa, o deputado André Siciliano. Então, que fique aqui também... A gente tem que adotar alguma medida, o Jair, Célia, Luiz Martins, porque não tem sentido a Agenersa desrespeitar a gente dessa forma. Quem bota, tira. Há impedimento para conselheiro de Agenersa. Quem bota, tira. E eu tenho a convicção, sobre a liderança do presidente, a gente faz um impeachment de todos os conselheiros daquela bagunça. Essa palavra para o deputado Jair Bittencourt, também para o deputado Luiz Martins, Mauro Osório, que estava... Eu vou pedir... Prefere assim, deixar o Mauro e depois... Vou chamar a vereadora para estar aqui. Eu vou pedir licença, porque eu tenho um outro compromisso agora, 22 e 30. E essa questão... Já perdeu tempo demais aqui, né, presidente? Não, essa questão da ausência vai ser a última vez que eles não vão ir. Presidente, vamos gravar. Desde que, inicialmente, não vai tanto caminho... Fala aí, para poder gravar. não temos que fazer volta aqui. Tem que ter judicial, não podemos dar volta mais. Não tem jeito. Um TAC, chamar o MP, propôr um TAC, alguma coisa. Não tem nada de reunião em Fijão. É algo no judicial. Não vejo outro caminho. Mauro Osório, obrigado. Vamos lá, deputado. Falar muito rapidamente, né? Não sei se o micropone do Mauro está captando bem. Dá uma olhada aí, por favor. Foi, foi, foi. Se puder aumentar um pouquinho. Deputado Rodrigo Marinho, dependendo de mais deputados, o fato, Guilherme, da empresa, o fato é que... Vamos lá, acho que está... Foi, foi. Atenção, o som aí. Vamos lá. Acho que agora foi, né? Foi. Bom, o fato, deputado, é que, quando se faz, quer dizer, uma privatização, você troca um monopólio público por um monopólio privado. Então, objetivamente, ou tem agência reguladora, ou dá nisso que a gente está vendo aqui. Então, realmente, e, na verdade, não é pontual, viu, presidente Guilherme? Eu estava conversando com o empresário de Caxias e ele estava dizendo que ia tirar, deputado Rodrigo Marinho, a fábrica dele de Caxias e ia levar para São Paulo, porque a energia elétrica em São Paulo era muito melhor do que aqui e toda hora caía. Ou seja, a agência reguladora em São Paulo deve estar fazendo o dever de casa e a do estado do Rio de Janeiro, não, porque a CPI pode agir pontualmente. Agora, quem tem que fiscalizar, quando tem monopólio, em monopólio natural, ou tem uma fiscalização, é complicado. Eu trabalhei com o Rafael de Amém da Magalhães, o Vitor conheceu muito ele. Ele foi do Conselho da Light. Tiraram ele porque ele dizia o seguinte, olha, vocês só estão pensando no lucro de curto prazo, vocês não investem. E, logo depois, o deputado Jair Botencourt começou na Cidade de Janeiro com uma porção de bueiro, explodiu. Ou seja, se não tem uma regulação sobre o monopólio privado, vira bagunça, a verdade é essa. Principalmente porque hoje a lógica das empresas é de lucro de curto prazo, ponto, parágrafo. Então, é isso. E o Rio de Janeiro vai perdendo. Nós somos a economia que menos cresce desde os anos 70. Esse empresário, eu perguntei para ele, o argumento politano, agora eu chego em São Paulo mais rápido. Mas a energia elétrica, eu não tenho direito, vou tirar minha planta, já tenho duas em São Paulo, vou ter três em Caxias, vai perder uma planta. Então, não acho que seja um problema pontual, é óbvio que está ruim, é óbvio que a gente tem que abrir isso, onde é que é cada investimento desse, qual é o percentual com relação à receita da empresa, que no Brasil foi de 36 bilhões no ano de 2020, e também as questões que o Victor colocou e que o deputado Rodrigo Amorim colocou. Mas é isso, ou tem fiscalização, ou tem regulação, ou vai ser isso. E as entidades empresariais também que têm que ser mais ativas, deputado Rodrigo Amorim. Quando a gente foi ao Fundo Soberano lá em Noroeste, eu conversei com diversas entidades estaduais. Nenhuma disse para mim que faltava energia no Noroeste Fluminense. Quando eu cheguei lá, deputado, aí eu conversei com a empresa, Copasa, e aí quando o André chegou, eu falei, olha, tem problema de energia aqui, a gente só pode descobrir lá. Então, as nossas entidades empresariais também, enfim, tem que cobrar delas, as estaduais, as órgãos de representação estadual, porque eu conversei com várias entidades em cada região e ninguém me falou sobre isso, desse problema de vocês lá. E até onde eu sei, não é pontual. E ou tem regulação sobre monopólio privado, ou vira essa confusão e o Rio de Janeiro continua indo para o buraco, como vai desde os anos 70. Obrigado. Presidente Jair Bittencourt, convidar a V. Exª para assumir a presidência dos trabalhos. Obrigado. E o inscrito é o deputado Valdeck, e a V. Exª que não fez ainda uso da palavra, e o deputado Luiz Martins também que não fizeram uso da palavra. Tem inscritos também uma representação dos aposentados, e a vereadora que também não fez uso da palavra, e o vereador também que quer fazer. Eu vou, obrigado, deputado Rodrigo Amorim, presidente da CPI, companheiro dessa luta, sempre em relação à melhoria, não só da energia elétrica, mas todas as formas de energia no Estado. Saudar toda a mesa, eu cheguei um pouco atrasado, estava em outro compromisso, peço desculpas, de uns 20 minutos de atraso, mas eu só vou fazer uma breve saudação e deixar que a V. Exª, deputado Rodrigo Amorim, conduza os trabalhos, nós vamos ficar aqui. É muito simples, a gente, é muito melhor, vou falar com o Guilherme, que é da relação institucional e da Enel, é muito melhor quando a população, Wagner, e quando os representantes de classe, os empresários, as pessoas que representam também os pequenos consumidores, domiciliares, tenham essa oportunidade de falar. mas o que sempre, Guilherme, tem deixado, não é só a região Noroeste, eu acho que é toda a área de atuação da Enel, talvez até da Light, é a falta de resposta efetiva. A gente tem trabalhado numa lógica, e isso não dá para negar, que é a pior, é que a empresa, ela vem sempre solista, nós já tivemos uma CPI de energia, agora estamos na segunda, o deputado André Siciliano, quando assumiu esse tema, pela força da presidência da Casa, porque nós, como deputados individuais, vários, eu tenho certeza absoluta que a Célia Jordão já falou por Angra, que o Luizinho já falou pela Baixada, que o Amorim já falou pela região inteira, pelo Rio de Janeiro, eu já cansei de falar pelo Noroeste, e você vê que são problemas que vão de um bilhão a cinquenta mil reais. É mentira que tem cento e treze equipes no Noroeste. Se o senhor for lá, a falta de lógica é tão grande que a região tem catorze municípios, que eu incluo Cardoso Moreira, tem treze. O senhor está me dizendo que tem dez equipes por município. Não tem duas, não tem cinco na região. Por que não tem? Porque o senhor não estaria pagando cento e tantas equipes, para ficar à toa. Elas lá não estão. Então, a Enel está sendo roubada. É mentira. É mentira. E é uma mentira tão escandalosa que é fácil uma supervisão ir lá olhar. O senhor acha que se eu tivesse uma manutenção que muitas vezes, que muitas vezes, o problema quando cai aquela chave, é só ir lá com uma vara específica e ligar ela para cima, principalmente na zona rural. O senhor acha, não é, Luciara? O senhor acha que se tivesse pelo menos uma equipe de plantão a cinco ou vinte quilômetros, dez quilômetros, em Varriçay, que é a área de Purilândia e Santa Clara, Poço e Únculo, que é a área de café que tem secador. O senhor acha que se tivesse lá uma equipe de plantão para três municípios, uma só, que pega três municípios assim, cinquenta quilômetros, ia levar dez, doze, quinze horas para ir lá levar uma vara e subir uma chave? Não está, não está trabalhando. Então, uma poda de árvore. Eu tenho lá, eu tenho um terreno que passa uma rede, aí você sabe o que o rapaz da Enio passa e fala lá comigo? Oi, Jair, está na hora de podar as palmeiras, senão vai pegar no sistema. e é claro que eu podo, que eu não quero ficar sem energia, aí eu subo lá com a escadinha e é proibido. Eu não posso podar. Quem tem que podar é a companhia e talvez aquela árvore não pudesse nem estar ali. É a prefeitura, não é? Está bom. Então, eu só estou querendo fazer esse relato porque, e voltando na linha principal que é dessa relação ruim, uma certeza o senhor pode ter. Do jeito que está, a Enio não renova a concessão. Vai ser uma vergonha para a gestão da Enio no Brasil, não sei nem se a Enio do mundo, o dono de verdade, sabe da situação que nós estamos passando. Agora, se nós, que podemos ter alguma interferência, deixarmos do jeito que está, a renovação dessa concessão é uma vergonha para todo mundo. Vai demorar para o tempo de 2020? Não, Marquinhos, para o tempo deles demora para a gente, mas para o tempo deles não demora, porque é muito dinheiro. 2026 para eles é um mês, é um mês para nós, porque tem que começar o processo. Mas, assim, a gente não fala isso com alegria, não, Guilherme. A gente fala com muita tristeza, porque, em várias vezes, deputado Amorim, a gente discute, e aqui tem uma representação do Noroeste enorme aqui, de vários municípios, política, de entidade, de população. é muito triste, você vê a agonia dos prefeitos, dos vereadores. A vereadora Luciara falou uma coisa aqui, essa relação ruim, você imagina bem, todo mundo que tem uma lógica de venda, de agradar o cliente, quer melhorar o atendimento. A Enel, não. E eu não estou acusando nada a Enel, porque eu sei que a Enel é advogado e as resoluções, como já foi dito aqui, ela cumpre dentro da lei. Não é isso que nós estamos discutindo. O problema é que todo mundo faz um esforço para mostrar o trabalho, para vender, a Enel faz um esforço para diminuir o atendimento. Isso que a vereadora falou aqui é a maior verdade. Antes tinham os escritórios em cada município, esses escritórios foram fechados e o atendimento está salão de cabeleireiro, papelaria, padaria, aí você chega lá para atender, a primeira pessoa está vendendo e atendendo o dele. Aí ele fala, só aguarda um pouquinho, aí a pessoa espera meia hora, uma hora, o tempo que for, quando vai ser atendida tem que fazer tudo pelo computador. Pessoas que não têm esclarecimento, não têm informação. Então, assim, no meu entendimento, com todo respeito à empresa e com muita tranquilidade, isso para mim só tem um nome, falta de respeito. É falta de respeito. Então, eu vejo a agonia, e já terminando, presidente, eu vejo a agonia do nosso presidente André Siciliano, que é um deputado presidente de resolução, vejo a agonia do Marquins, a gente lida ali próximo à Pádua, a nossa região é uma região pequena, uma região com poucos investimentos de infraestrutura, não é a região mais pobre, quem fala que nós somos a mais pobre do Estado não somos, porque a nossa população é perto de o que se vive no Grande Rio, nossa população é rica, mas nós somos pobres no recebimento dos recursos que nos é devido e principalmente por parte de energia. Você vê empresários da região, locais, pequenos produtores, estão a 30, 40 quilômetros de uma estrada pavimentada, estão em uma estrada de chão, que muitas vezes quando chove tem dificuldade de chegar. O camarada tem um tanque de leite que ele junta ali 300, 200 litros por dia para juntar cinco, seis dias e a empresa de leite ir lá buscar. faltar energia, ele tem que abrir aquela torneira e jogar aquele leite todo fora dele de três, quatro, cinco dias de serviço, porque a Enel não foi lá fazer o mínimo de ligar uma chave ou de corrigir uma posteação. Então é isso que nos entristece, eu não vou tomar mais tempo, porque todo mundo já falou aqui tudo. Agora, presidente, o senhor conta com o meu apoio, eu tenho a honra de ser vice-presidente também da Secretaria, CPI, e acho que agora nós temos que, não só com a Enel, mas com todos os problemas desde a energia, vereador Glauco, nós temos agora que agir também em cima da Genesa. O senhor conta com o apoio, porque o que acontece? Nós vimos na outra CPI que, na verdade, o Estado e a própria Genesa, e já foi falado aqui na outra vinda do senhor, não tem força punitiva, não tem, esquece. só quem pode punir e cobrar efetivamente é a Aneel, que é o órgão fiscalizador federal. Nós temos força de fazer o que nós estamos fazendo aqui. Agora, a Genesa, não sei se tem representação, pelo menos, aqui de... Ah, desculpa, assessor Gilberto. A Genesa, já foi falada outra vez, acho que era a senhora também que estava presente, não se dignar os conselheiros a terem o mínimo interesse de ouvir a população, não é porque ouvir a Assembleia, não, porque quando a Assembleia quer falar com a Genesa, ela não convida, ela convoca. O presidente tem força para convocar e dentro do que é legal. Agora, quando uma instituição que teria obrigação, no mínimo, de ouvir as pessoas para entender o que precisa ser feito, não se digna a vir é pior do que a atitude da Aene. Omissa. Então, assim, eu só queria deixar esfrizado que tenho certeza que vossa excelência na presidência dessa comissão não terá o apoio só integral da comissão, não. Acho que o senhor tem o apoio dos 70 deputados dessa casa para que a gente possa cobrar essas atitudes e ter algum fato terminando aqui, ter algum fato verdadeiro que melhore pelo menos um pouco essas questões que nós estamos discutindo há tanto tempo. Obrigado, presidente. Eles estão com muita dificuldade de receber a ligação da Enio, apesar de já terem suas usinas solares montadas. Isso é muito fácil, acabei de ler a matéria aqui, a Enio está anunciando uma holding que vai investir 532 milhões de dólares no Brasil, porque a rentabilidade dela hoje é muito maior com a energia renovável do que com geração de distribuição de energia elétrica normal. Eu mostrei isso aqui, agora eu lido, eu posso passar para os senhores da Enio, posso passar para o presidente. Então, ela está bloqueando as ligações de quem banca a sua usina, o cara banca, paga, a Enio não religa, porque esse cara é um pseudo a médio prazo concorrente da Enio. E assim se dará em todo o Brasil. Tenho dito. O presidente Jeb Tenku, aproveitando a fala de vossa excelência, já que a gente está no âmbito da CPI, portanto, aptos à deliberação, fazer o encaminhamento para que a gente possa iniciar o processo aqui, eu diria, de impedimento dos conselheiros da Genersa, porque não participam, não colabora, tentar fazer, iniciar uma análise jurídica de qual é o melhor procedimento para isso. Acredito que seja algo inédito no Brasil, mas que possamos iniciar da maneira correta, juridicamente falando, e pelo meio legal e pelo regimento da casa, no sentido, não sei se um PDL ou algo similar, mas iniciar no âmbito da CPI esse encaminhamento para depois passar pelas comissões e, consequentemente, chegar ao plenário da casa, que eu tenho convicção, terá o apoio dos 70 deputados dessa casa. Então, para formalizar o início desse, conversava com o deputado Luiz Martins, mesmo titulado da comissão, encaminhar nesse sentido para que a gente comece e inaugure esse procedimento no âmbito da CPI para chegarmos ao impedimento dos conselheiros da Genesa. Então, o encaminhamento é esse, como votam os senhores presidentes, aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado, a CPI vai iniciar o processo. com louvor. Eu nunca votei neles. Parabéns, deputado Luiz Martins. Vou passar a palavra ao deputado Valdeque Carneiro, registrar a presença do nosso sempre deputado, querido amigo, Filipe Peixoto. Obrigado pela presença, passar a palavra para a Vossa Excelência também e para a deputada Célia Jordão e Luiz Martins, que não fez uso da palavra ainda. Deputado Valdeque. Presidente Rodrigo Amorim, eu quero... Eu tenho uma... Dá sem microfone, Valdeque. Dá sem microfone? Ligou aí? Presidente Rodrigo Amorim, eu tenho uma agenda que já começou meio dia e meia, mas eu quero falar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, o Rio de Janeiro já viveu a experiência traumática, porém necessária, de desencadear o impeachment de um governador de Estado. Foi o primeiro na história do Brasil. O governador eleito sofreu impeachment e ficou inabilitado para o exercício da função pública por cinco anos. Eu fui o relator desse processo no Tribunal de Justiça. Então, se pode fazer impeachment de um governador, como é que não pode fazer de conselheiro de agência reguladora? Então, para começar... Que nós aprovamos. É aprovado pelo Parlamento. O que a CPI tem que considerar, a partir desse encaminhamento que a Vossa Excelência apresentou e que foi aprovado aqui, o processo se deflagra com uma representação. Então, a CPI deve examinar a possibilidade de oferecer uma representação e essa representação será examinada na Casa e foi assim que começou o procedimento em relação ao ex-governador Wilson Witzel. Enquanto isso, a sugestão que eu queria dar é que o presidente da CPI oficie o presidente da Genersa convocando a Genersa através de pelo menos um conselheiro para todas as sessões da CPI. Não é convite, não é coquetel, não é confraria, é convocação para que esteja aqui em todas as sessões da CPI. Eu queria começar falando sobre isso, cumprimentar o Jair Bittencourt que chegou atrasado, mas vindo de outra emissão, mas que hoje faz aniversário. Então, eu queria saudar o Jair, que é um grande companheiro nosso e eu já disse da outra vez, repito, é uma referência para nós nas pautas que dizem respeito ao Noroeste do Estado. Então, Jair, é um prazer para mim ser deputado ao seu lado aqui na Assembleia Legislativa. E a vereadora Luciara que está conosco aqui que tomou assento à mesa. Eu quero ser muito breve, Rodrigo. Eu conheci o Guilherme Brasil quando era relator da CPI da Ampla em Niterói. O Guilherme tem essa atitude, como se pode constatar, sempre muito elegante, educado, aberto ao diálogo, mas, Guilherme, a gente precisa de muito mais do que isso. Com todo o respeito, carinho, aliás, o mesmo respeito que a AN não tem tido com o Noroeste do Estado. Quando vocês vêm aqui, tenho respeito pelo trabalho de vocês, mas parece que é a situação da energia elétrica, Wagner-Victor, em Nárnia, não é no Noroeste, é em Nárnia, é porque realmente isso não guarda nenhuma relação com os problemas cotidianos enfrentados por quem consome, quer consumir mais energia no Noroeste do Estado. E aí, eu acho que a CPI poderia solicitar, requisitar a Enel, que foi apresentado aqui um período de 2017 a 2021, uma sequência de investimentos, deputada Célia Jordão. Em 2017, 51 milhões, em 2018, 46 milhões, em 2019, 44, em 2020, 59, em 2021, 62, com programação anunciada para, 2021, 62, com programação anunciada para 50 milhões em 2022. Então, queria sugerir, deputado Rodrigo Amorim, que a CPI requisitasse a Enel, a discriminação, a discriminação, o detalhamento desses investimentos, onde foi feito, em que foi feito, em que local foi feito, que tipo de equipamento, que tipo de dispositivo, que tipo de iniciativa justificou esse investimento, não só para essa série histórica que eles mesmos apresentaram, mas genericamente, não dá para saber de nada ali, com todo respeito, uma apresentação genérica, vaga, e também em relação à previsão de investimentos para 2022, 50 milhões. Vai ser feito em quê? Onde? Em que local? Para atender a que demanda? E aí, o bom senso, o bom senso, acho que recomenda, a Conselha, Guilherme, Andréia, enfim, e os engenheiros, que esses investimentos em 2022 dialoguem com essas demandas que estão aqui nesta sala. não são etéreas, não são esotéricas, estão aqui nesta sala. Então, assim, tem 50 milhões, de fato, a Vera é programada para o investimento, então, começa a repartir esse valor, a começar pelas questões que estão sendo podes aqui, que vocês conhecem. E, por último, Rodrigo, eu acho que a gente precisa, a CPI precisa, é uma sugestão também, a CPI, pedir uma audiência, a ANEL, ir à Brasília, fazer uma interlocução direta com a Agência Reguladora Nacional, Mauro Osório estava aqui agora há pouco, precisou sair para outra agenda, é um dos grandes especialistas em desenvolvimento econômico do Estado, porque aí, pessoal, além da vergonha, de que já se falou, é um vexame, é uma indignação, mas, assim, Guilherme, a ANEL está, Mauro, está falando sobre você como nossa grande referência aqui para estudar o desenvolvimento econômico do Estado. Além de tudo isso, com essas atitudes, com essa forma de trabalho, a ANEL, Mauro Osório, está atrapalhando o desenvolvimento econômico do Estado. Muito bom, Valdez. Está atrapalhando o desenvolvimento do Estado, onde ela atua e onde ela ganha dinheiro. Então, isso precisa ser dito, é preciso que a empresa caia em si, porque, realmente, nesse momento, ela atrapalha a agenda difícil. E eu falo de um lugar que é a Assembleia Legislativa, a gente sofre críticas, é da democracia, é assim mesmo, mas se tem uma entidade no Rio de Janeiro hoje que está fazendo um grande esforço para pautar o desenvolvimento econômico do Estado, não só estudando, mas como também formulando ações concretas, é o Parlamento Estadual. Então, a gente não vai admitir que tem empresa trabalhando no Rio de Janeiro e atrapalhando esse processo que é o que está acontecendo. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha clareza disso. Queria fazer essa manifestação com todo respeito, mas com toda a ênfase que sou capaz de afirmar e saudando a luta cotidiana de quem trabalha, quem empreende, quem gera empregos, enfim, no noroeste do Estado porque não podem desistir, porque vocês são um orgulho para nós, porque mesmo nessa diversidade toda ainda fazem o que estão fazendo de maneira admirável. Portanto, é a fala que eu queria fazer e essas sugestões que eu daria à comissão parlamentar de inquérito. Muito bom. Bom, deputado Valdeck, eu já posso até botar em votação o encaminhamento, deputado Valdeck, no sentido de fazer o requerimento formal, aproveitando que a representação da Enel já está aqui, no sentido de fornecer em cinco dias úteis, essa documentação mencionada pelo deputado Valdeck, que pediu que o deputado Valdeck repita, Valdeck, qual o encaminhamento? O relatório de investimentos. O relatório pormenorizado. Perfeito. E também em relação à projeção de investimentos para 2022, em que vai ser feito esse investimento, em que locais, em que atividades, em que ações concretas, porque senão a gente fica nesse dado genérico que, enfim, não nos leva a lugar nenhum. Pois bem, em votação, encaminhamento do deputado Valdeck Carneiro, no sentido de fornecimento de documentação, relatório pormenorizado por parte da empresa Enel, em votação. Presidente, se me permitam a interrupção? E se for possível também, porque estou baseando na apresentação que eles fizeram aqui, mas se for possível também, se já há uma previsão, um plano de investimentos para o restante da concessão. Perfeito. 23, 24, 25 e 26. incluindo, então, que venha junto a costado a resposta se há já uma previsão do plano de investimentos até o fim da concessão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, já fica ciente aí no requerimento formulado pela CPI. Passar a palavra para o deputado da Célia Jordão, depois para o Filipe Peixoto. Luiz Martins, quer falar primeiro? Luiz, deputado Luiz Martins. Olha lá, Célia. Está escrito. Obrigada, deputado Rodrigo. Obrigada, deputado Luiz Martins, pela generosidade da passagem da palavra. Estava inscrito antes de mim. Mas, antes de prosseguir, só uma questão, uma pequena questão de ordem, deputado Rodrigo. Vossa Excelência colocou em votação também a proposição do deputado André, antes dele sair, ele colocou sobre a notificação à ANEL e a solicitação de auditoria. Não, isso é, sem dúvida, é importante votar. Então, fazer o encaminhamento do que foi proposto pelo presidente André Ciliano, da notificação, porque a gente já vai fazer a interlocução com a ANEL, mas já facilita. E também o requerimento de auditoria por parte da ANEL. Então, o encaminhamento do presidente André Ciliano, bem lembrado pelo deputado Célia Jordão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Então, pedir à comissão que faça também esse encaminhamento à ANEL. Obrigada, deputada Célia. Obrigada, deputada. Eu queria aqui fazer um breve histórico, porque também tenho as minhas, a minha atuação parlamentar na região noroeste, aqui o Arsênio, o Marco Antônio, quando já tivemos pautas, não em relação à energia especificamente, mas também em relação ao licenciamento ambiental, que é outro nó que eles enfrentam, principalmente a indústria da pedra, do nosso Estado. mas isso é um motivo de outras pautas. Dizer que, em relação a essa escuta, nunca estive com representante da Copapa, mas estive com a empresa da carroceria São Pedro, a Hidrovita, dentre outros, e que também reproduziram essa mesma questão da falta de... da possibilidade de ampliação dos seus negócios pela má qualidade de energia, do fornecimento de energia elétrica na região. E, em relação a isso, ano passado, em agosto, fiz uma proposição na Comissão de Economia, Indústria e Comércio, da qual faço parte como membro permanente, da realização de uma audiência pública, que foi aprovada posteriormente junto da Comissão de Minas e Energia, para que fosse também realizada essa audiência em conjunto. Mas, num momento de pandemia e todas aquelas restrições, isso não foi possível realizar, foi aprovado em setembro, mas não foi possível realizar. Nosso deputado André Siciliano, através do fórum que foi realizado no princípio do ano, no município de Campos, ouviu muito essa queixa no que resultou esse trabalho de agora, que está sendo feito, mas dizer que resultado disso, e aí coloquei a vossa excelência anteriormente, é que dei entrada num projeto de lei 6.585, que prevê a aplicação de uma multa às concessionárias de energia elétrica pela má qualidade da prestação de seus serviços, porque isso resulta no prejuízo das empresas, das pessoas individualmente, como também aqui foi colocado, e é um direito do consumidor, secretário, essa prestação de boa qualidade. Então, é um projeto de lei que já está tramitando na casa, e que, inclusive, vou solicitar ao presidente, e também vou apresentar a vossa excelência, como presidente da CPI, para que nós façamos, doutor Mauro, também uma análise conjunta desse projeto de lei, que tenho certeza que vai ganhar o apoio de todos os parlamentares dessa casa, porque quando o assunto diz respeito ao desenvolvimento econômico do nosso Estado, é todo um conjunto de parlamentares que apoiam e agem a favor do Estado do Rio de Janeiro, então já me coloco aqui também à disposição para que isso seja elaborado, um estudo de todos os parlamentares, porque, inclusive, esse projeto de lei já aqui foi espelhado numa, também, iniciativa do Estado de Goiás, lá já aprovado, e que eu trouxe aqui para esse parlamento, para que nós também pudéssemos estar reproduzindo, porque, como disse o Marco Antônio, o deputado, o ex-deputado federal, Fernando Jordão, hoje prefeito da minha cidade, e meu marido, também abraçou essa causa lá atrás, mas a gente vê que, se não houver uma atitude mais dura em relação às concessionárias, e a gente não fala só da Enel, a população não vê resultado do movimento que o parlamentar faz. Então, a discussão desse projeto de lei, assim como as demais medidas aqui votadas, são fundamentais para que a gente obtenha esses resultados esperados, e que, para que, de fato, não só a região noroeste, mas todas as regiões do Estado, ela também possa, recebeu uma energia de melhor qualidade. Isso é desenvolvimento econômico, é geração de emprego, de renda, e é o que a gente espera para a população e para o nosso Estado. Nós temos aí um sem número, são 13 milhões de desempregados no Brasil, não sei, milhares aqui no Estado do Rio de Janeiro, e tendo empresas querendo gerar emprego. Então, eu acho que aqui ficou claro que, de fato, a Enel, ela não trouxe informações detalhadas, que os investimentos necessários não estão sendo, de fato, realizados, e aí eu acho que esse trabalho é fundamental e nós vamos, com toda certeza, avançar, Marco Antônio, e a gente, aqui, se solidariza com o seu sentimento de insatisfação, que é, com toda certeza, o sentimento de todos os empreendedores do Estado do Rio de Janeiro, e para que a gente possa avançar nessa pauta, está bem? Então, eram essas aqui as minhas palavras. Muito obrigada. Essa palavra para o deputado Luiz Martins, membro titular da Comissão Parlamentar de Inquéria. Boa tarde a todos. Eu também cheguei atrasado, Jair, não pelo seu motivo, você festejando o seu aniversário. Eu estava em Nova Iguaçu. Mas, dizer o seguinte, eu acho que eu não perdi quase nada, porque, resumidamente, o presidente da Casa, o deputado André Siciliano, o presidente da Comissão, Rodrigo Amorim, eu peguei a fala final do meu amigo Wagner Wikt, e eu já estou no terceiro mandato, eu tenho atuação no Noroeste do Estado, Jair sabe disso, e fui presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Sete anos. O que a gente mais tinha, secretário Rogério Amorim, era a reclamação da Enel. Então, isso é recorrente. A tua indignação, Marco, é a mesma minha. A gente não aguenta mais ficar aqui. Imagina a gente, vocês, e não resolver absolutamente nada. Não se resolve nada. Eu aqui, Mauro, estou muito tranquilo, porque não votei em nenhum desses conselheiros, porque eu participei de uma comissão especial aqui, que mudava os critérios de escolhas dos conselheiros das agências, eu, deputado Luiz Paulo, deputado Mink, e tornava uma agência só. O problema da Genersa de fiscalizar não é só na parte elétrica, é no saneamento horroroso. Aí eles vão vir aqui e vão falar que não tem estrutura, não tem servidor. O Wagner sabe não ter engenheiro lá, como é que vem discutir aqui? Eu não sou engenheiro, mas a gente está na ação política. E aí não vir a uma CPI nenhum representante é desrespeitoso. Eu assino qualquer coisa aqui, porque não votei, me abstive de votar e nesses conselheiros estão ali. E eu tenho certeza hoje que fui pelo caminho certo, porque não tem qualificação e o modo escolhido não é o modo adequado. E a gente vai ficar aqui e a população fica indignada conosco, parlamentar, achando que nós não fazemos nada. Olha, problema da Genersa, imagina aqui o Felipe Peixoto. Meu amigo, meu irmão, se vocês estão vivendo um problema no noroeste do estado, quando teve as chuvas aqui do outro lado da ponte, em Niterói, na Alameda, ficou com uma tensão só mais de uma semana no comércio todo ali, ligando diariamente, aqui do lado. A Enio veio aqui para um local belíssimo ali no porto, escritório, enquanto não investe nada. O presidente da casa resumiu muito bem. É enganar a população. E a gente tem que ser duro até começar a trabalhar e mostrar a incompetência da Enio na questão da renovação. Se nós nos omitimos agora, presidente, eu acho que nós temos oportunidade, e você é um presidente ativo, já começar a mostrar a Enio o problema grave que existe no estado do Rio de Janeiro por falta de investimento, porque essa empresa é uma porcaria. É uma porcaria. Não adianta vir aqui falar, atender. Todos nós estamos perdendo tempo, a indignação sendo a 600 quilômetros. Todos nós andamos... Por que o senhor objetivou aqui? Eu assino agora CPI impeachment do pessoal da Genese agora. Eles vão aqui, Wagner, do saneamento eles tiveram aqui. Não, não tem técnico. Vou fazer com... Mentira, não fizeram. Não tem interesse em fazer. Aí, quando tinha a Serra, que era o mesmo problema hoje, há alguns anos atrás, que queria privatizar, que ia melhorar. Lembra disso, Mauro? Era a mesma história. Há 30 anos atrás, não melhorou nada, porque você não tem agência. contaram uma história para a gente lá atrás, na década de 90, para privatizar, que era ruim, não era, vai que seja horrível, aí veio ampla, veio não sei o quê, tudo a mesma porcaria. Mas, quando está no serviço público, é muito ruim. Quando vai para a iniciativa privada, eles só pensam no lucro, no preço que tem que investir. Se você não tem poda, aqui em Niterói, naqueles condomínios ali, hein, Felipe? Teu amigo meu ficou 36 horas sem energia. Tem gente acamada, de home care, que depende da energia para ficar viva. Só que eles têm o coração na sola do pé e vêm aqui contar a história. Se não faz poda, duvido. Vamos apurar, Rodrigo Amorim. Se tem realmente, botar na prática essas equipes de manutenção no Noroeste, todos aqui estão afiançando vereador, todo mundo sabe que não tem. Saber disponibilizar um tempo nosso que é importante para contar a história, Jair. Para contar a história. Então, vamos apurar, vamos lá, vamos fazer uma CPI aqui para cumprir nosso papel. Estou disposto a isso. Todos nós da comissão estamos dispostos a isso. Chamar o presidente da empresa aqui, vem lá da França, vem lá de onde ele vem, pô. E vamos encaminhar. Eu não quero nem que convoquem mais a Genesa, não, que vem aqui vão perder tempo com eles. A gente sobe a pressão, Omar. Você vem aqui, rapaz, a ProLago não faz a obrigação deles, a Genesa não faz absolutamente nada. Não põe esgoto. Você vê a região de Cabo Frio que vive do turismo, vive sem luz, só dá uma chuvinha qualquer. as pousadas, os hotéis ficam sem energia. Você naquela região ali de Angra é terrível e a gente está discutindo no Noroeste. O Noroeste é um local pobre que precisa de investimento, tem empresários dispostos a gerar empregos ali. São loucos, não é? Querem melhor ir para outro estado. Mas são loucos, querem acreditar onde eles nasceram ali, onde... cara, e eles estão aqui, vamos discutir, com todo o respeito, como diz o Guilherme, mas a Enel está faltando com respeito à população fluminense. E é isso que eu resumo. Uma boa tarde a todos. Muito bom. o dinheiro que eu queria comprar, o dinheiro que eu queria comprar, o dinheiro que eu queria Não tem dinheiro para que eu compreenda para o Brasil. Beleza, aí eles vão comprar, você vai ver. Porque o Brasil adora porcaria. deputado. Deputado, funcionou? Eu agradeço o carinho do deputado e do deputado. Só para fechar, a gente precisava saber a resolução dessa reunião. O nobre deputado falou sobre investimento. Gente, eles vão apresentar investimento, pô. Eles vão trazer um relatório, fizeram. Não vamos discutir o investimento que foi feito, vamos discutir a nossa realidade de hoje. Não adianta, eles vão mostrar, eles têm número lá. Eu não vou pedir, na minha concepção, pedir que eles ia perder tempo de apresentar o que eles fizeram. Eles fizeram. Agora não adiantou. Ou fizeram errado, ou fizeram menos, pô. Entendeu? É isso daí. Agora, o deputado, a gente precisava da resolução dessa reunião. Por favor, eu não posso andar mais 600 quilômetros. Me desculpa. Eu não tenho como marcar outra reunião. Me desculpa. Mas antes, passar a palavra para o Felipe Peixoto, como presidente da comissão, eu acho que a gente avança aqui. apesar de também estar indignado com o que foi apresentado, eu acho que a gente avança não só com os requerimentos apresentados, formulados, no sentido de apresentar os números que deveriam ter apresentado hoje, relatório de investimento, perspectiva de investimento. Encaminhamento aqui do membro da comissão, Luiz Martins, no sentido de que nós façamos o convite, eventualmente, a convocação do presidente da empresa, que desde já coloca em votação, em votação, encaminhamento do deputado Luiz Martins para convite e posterior convocação do presidente da empresa. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. E a gente já avança no sentido de sair daqui também uma formulação em face da Agenersa, de aproveitar o ensejo do que foi exposto pela deputada Célia, no sentido de a CPI também encampar o projeto de lei que está tramitando e pedir a celeridade e colocar em votação o mais rápido possível, já em regime de urgência, para que a gente possa, ainda o mais rápido possível, ter essa ferramenta importante. Então, o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, que é uma ferramenta efetiva também, e fica aqui, vou passar a palavra daqui a pouco, o requerimento da CPI para que abra uma linha, um programa específico de energia elétrica no âmbito da Secretaria de Defesa do Consumidor. Aplicando multa, fazendo toda a verificação necessária, por exemplo, do quantitativo de equipes, do tempo de interrupção do serviço, da qualidade de serviço. Ou seja, são as ferramentas, para se chegar a algum lugar, tem que dar o pontapé inicial. Eu sei que já é um pleito antigo, como o senhor me filiu à sua indignação também, de muitas vezes ter vindo às reuniões, o professor Marlon já participou de centenas de reuniões também que não foram produtivas. Agora, com o que nós temos como instrumento do Parlamento, tanto de coerção e o poder de fiscalização, eu acho que a gente passa a endurecer um pouco mais essa interlocução e fazer com que, efetivamente, o serviço seja praticado com qualidade, ou a gente avançar, inclusive, no que diz respeito à concessão. Claro que tem essa interlocução federal, mas que, certamente, com toda a motivação aqui do que está sendo trabalhado a CPI, a gente pode pensar até na discussão da concessão, porque, do jeito que está, não dá para ficar mais. Peço desculpas em nome da CPI pelo tempo que o senhor gastou, pela toda a dinâmica que é envolvida no seu deslocamento, toda a logística que é envolvida no seu e muitos outros, de todos os parlamentares aqui, da região Norte e Noroeste, mas essa união de esforços é o que a gente pretende que tenha alguma resolutividade, alguma solução no menor tempo possível. Passar a palavra para o meu querido irmão, Felipe Peixoto. Deputado Amorim, muito obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde a todos aqui presentes. Todos sabem do problema histórico que nós temos com essa concessionária. Era a hênio privatizada, era ampla e agora a hênio. Só muda o nome, mas os problemas são os mesmos. Tudo o que a gente está ouvindo aqui, como o Valdeck colocou, nós discutimos em Niterói há mais de 20 anos atrás quando nós éramos vereadores da cidade. E a gente chegou a um ponto, Luizinho, deputado Luiz Martins, que os problemas que nós temos no Noroeste, que são muitos, e conversando com o Arsênio recentemente, mostrando essa grande preocupação daqueles que querem produzir, gerar emprego, pagar impostos na região, não conseguem. De forma muito feliz, o aniversariante deputado Jair Bittencourt coloca aqui a situação dos produtores rurais da região noroeste, da região centro-norte fluminense, que perde a sua produção por falta de energia. Os problemas de ângulo dos reis, que a gente anda, deputado da Célia, nas trilhas e passa por cabos, graças a Deus, isolados, mas largados no chão porque os postos caem e ninguém bota de volta no lugar. E com todo o respeito aqui ao meu amigo Guilherme Brasil, que eu conheço há muitos anos, sei da sua competência, mas o que a gente vive hoje com a prestação desse serviço é vergonhoso, é vergonhoso. Todos sabem meu tom conciliador, meu tom de construção, mas infelizmente eu assim, perdi a paciência com essa concessionária. E digo isso porque a concessionária tem muito apetite para comprar outras concessionárias. Comprou Goiás, comprou Eletropaulo, está lá no Ceará e me preocupa porque está abandonando literalmente o Rio. Não só na prestação de serviço, mas tirou sua sede Brasil do Rio de Janeiro e levou para São Paulo numa demonstração que já está contando que não vai ter mais renovação nenhuma, não. Tirou. Tirou. A sede Enel Brasil hoje está para São Paulo. E mais, a Enel Rio de Janeiro que funcionava dentro da área de concessão dela trouxe uma sede aqui no Porto, toda bonita. E aí não teve nenhuma preocupação com o seu entorno, com comerciantes que vivem ali no seu entorno, com restaurantes que simplesmente largam o prédio que pertence aos funcionários. e deixa todo o seu entorno abandonado. E aí eu queria dizer para vocês que esses problemas que a gente acompanha e vê precisam, deputado Rodrigo Amorim, ser discutido na ponta. A constitucional precisa sentir o calor. Sei que teve uma reunião no Noroeste, mas mandaram o representante local. Guilherme, com todo o respeito, nosso Estado precisa ter uma presença mais efetiva e vocês precisam ir a cada região do Estado ouvir na pele a reclamação do cidadão, do usuário, do cliente. E aí eu peço, deputado Rodrigo Amorim, que a gente coloque em votação aqui no dia de hoje a aprovação dessas reuniões de todos os cantos desse Estado. E aí peço, se possível, que a primeira seja no município de Iterói, que até então era a sede da concessionária, para sentir um pouquinho o que o deputado Luiz Martins colocou aqui. A questão de você querer pagar energia e não ter energia acontece lá na Copapa, lá em Pádua, e acontece com o morador da meia rua que tem seis meses com o poste lá esperando a ligação domiciliar e não consegue fazer a ligação domiciliar. Quero ser cliente, já falei isso para o Guilherme, quero ser cliente, quero pagar e não consegue pagar. E aí quando se coloca aqui que a ANU está atrapalhando o desenvolvimento do nosso Estado, eu quero dizer e dar um depoimento do ex-prefeito e ex-secretário do Estado do Desenvolvimento Econômico, que me diz o seguinte, Felipe, se eu dependesse da minha região quando eu fui prefeito para levar as empresas para a minha cidade, se a minha concessionária fosse a ANU, eu não tinha feito nada do que eu fiz na minha cidade. Porque hoje, como secretário de Estado, eu não consigo resolver nenhum problema na área de concessão da ANU. E o problema são com os grandes clientes e pequenos clientes. Convido a vocês, porque como usuário, como cliente da concessionária, eu vou nas lojas. É uma vergonha o atendimento das lojas. se pede o agendamento para daqui a três, quatro meses, um mês. E você vai lá, é tratado igual cachorro. Desculpa aqui, com todo respeito ao parlamento. Mas essa é a postura que a concessionária tem com os seus clientes, com quem paga as suas contas. Muito bom, Felipe. E para piorar, para concluir também, eu queria dizer que a ANU hoje faz um boicote àquelas pessoas que pretendem desenvolver seus próprios parques de energia para poder ter energia na sua empresa. Houve uma mudança em toda a regra da geração distribuída, com a taxação, inclusive, pagamento de imposto. Mas hoje, é impossível qualquer um entender a conta da energia distribuída. Todos os créditos que você tinha do passado sumiram. Todos aqueles que fizeram investimento pegaram empréstimos para poder compensar com a queda da conta de energia. Hoje estão pagando uma conta de energia e mais um empréstimo, porque tem uma bagunça generalizada. E para finalizar de verdade, a gente sabe que o Rio de Janeiro é complexo. A gente sabe que a concessionária tem muitas perdas porque não consegue cobrar energia e tem muita muito roubo de energia na sua área de concessão. Mas tenho certeza que se essa concessionária passar a atender de forma respeitosa os seus clientes e o nosso Estado, o governo do Estado tem todas as condições de auxiliar com uma força-tarefa para combater o crime que é o furto e roubo de energia. não pode deixar de vestir no Rio de Janeiro com a desculpa das perdas que possui por conta de furto de energia. Isso não pode ser desculpa para ser dado e não vestir no Estado. Desculpa ter cedido o meu tempo, desculpa ter me exaltado um pouco mais do que o comum que vocês costumam perceber, mas chegou no limite a prestação e torcemos para que a gente possa ter melhores momentos no futuro do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Pedir à Secretaria de Comissão que inclua o deputado Felipe nas próximas reuniões e dizendo que a gente na perspectiva aqui da CPI, deputado, nós faremos com a concessionária Light, depois faremos com a próxima audiência com a concessionária Naturg, fornecimento de gás, que é mais ou menos a mesma mecânica. Na verdade, você tem que implorar para se tornar cliente e consumir um serviço concessionado. É o que o Mauro Osório falou, é a troca de monopólio do público para o privado, mas é monopólio e tem obrigação contratual de entregar o serviço. Então, é a mesma que a V. Exª narra, é exatamente o que tem acontecido também, por exemplo, com a Naturg, na distribuição de GNV no gás industrial pela falta de investimento no Norte e Noroeste também do Rio de Janeiro, é o que acontece pela falta de respeito. É a falta de respeito do Rio não tem gás, né, Luiz? Pela falta de respeito e do cumprimento do contrato. Eu vou passar a palavra, vou passar para os vereadores, depois para os aposentados, representação dos aposentados, e passar a palavra ao secretário de Estado também de Defesa do Consumidor. Passar a palavra, vereador, pode ficar à vontade, fazer uso da palavra, depois passar a palavra para a vereadora do Ceará. Presidente, quer fazer uso da palavra? Boa tarde a todos, comentando em especial o secretário Navega, de Indústria e Comércio da cidade de Itaperuna, Edmilson Sub, meu amigo Paulo César, contador, vereador da cidade de Itaperuna, comentar o nosso líder maior, Jair Bittencourt, deputado estadual, vice-presidente da LERJ. E eu gostaria, nesse momento, de fazer uma pergunta ao senhor Guilherme, porque, senhor Guilherme, sou representante da Enel, não é isso? Aqui na reunião. E eu estou aqui, neste momento, trazendo o lamento da população de Itaperuna, não quero aqui somente falar das pessoas que sofrem o corte de luz com a conta paga, não quero falar no sol quente que as pessoas ficam lá em Itaperuna para conseguir atendimento na Enel, a fila gigantesca, chega a dobrar o quarteirão. Não quero falar somente da poda de árvore que fica prejudicada em nosso município. Eu quero falar também de um desafio que o prefeito da cidade nos colocou, tanto vereadores, secretários, que é para construir e dar início ao polo industrial de Itaperuna. Como que eu vou chegar lá em Itaperuna e dizer, falando assim, vamos construir e vamos ter estrutura para um polo industrial? Se a empresa que está lá com 100 funcionários, cento e poucos funcionários, que é a Forte Plaste, está sendo assediada para sair do município, para ir para Vitória, porque lá em Itaperuna não tem capacidade energética, porque a capacidade energética que funciona na fábrica, quando cai a energia, estraga o material e a produção fica prejudicada. Como que eu vou atrair um empresário, uma pessoa para gerar emprego e renda em Itaperuna se a empresa Enel não está cuidando das próprias empresas que nós temos lá? Eu preciso de uma resposta do senhor muito objetiva. Qual o investimento que a cidade de Itaperuna vai receber? Se eu posso chegar lá com a resposta positiva para as pessoas que estão naquela fila no sol quente e para aquelas pessoas que estão com demora para religar a energia e para aquelas pessoas que precisam de emprego e renda que a fábrica não vai fechar, qual a resposta que eu vou levar para o nosso povo? Eu preciso saber. Só isso. Muito obrigado a todos. Essa palavra pode responder, pode responder. Eu vou sugerir que os vereadores façam uso da palavra e depois o senhor respondeu ao final porque certamente tem outros questionamentos. vereadora, fique à vontade. Eu falei já da parte da produção rural, o vereador de Itaperuna está falando, falei da parte que fechou o atendimento em Bom Jesus e eu queria pedir, presidente, se a gente pudesse incluir, já que tem vereadores aqui do Noroeste e a gente sabe a realidade, algum conselho, algum grupo de vereador e a gente convidar o PROCON para fazer um atendimento ao Noroeste e aí vai ser vista a realidade de fato da reclamação do produtor rural, das pessoas acamadas. Eu já fui secretária de saúde em Bom Jesus, nós temos mais de 20 home cares que são pessoas que precisam de oxigênio para poder viver e não tem energia. Então, a gente convida para fazer uma força-tarefa do PROCON exclusivo para a reclamação da Enio. Podemos incluir isso na CPI porque eu estou à disposição para a gente poder pegar Bom Jesus e Itaperuna, todos os municípios e botar todo esse problema. Os vereadores estão aqui de acordo e a gente faz esse conselho e junta todo mundo. Pode ser em Itaperuna, pode ser em Bom Jesus, mas a gente vai levar todos os problemas e não são poucos. itinerantes, exatamente. Muito bom, muito bom, vereadora. Muito bom o encaminhamento de Vossa Excelência. Passar a palavra, passar a palavra, presidente, fazer uso da palavra. Muito nos honra ter Vossa Excelência aqui conosco. Alô, alô, está sem... Alô, alô, está agora. Está sem energia. Não, agora está. cumprimentando o Rodrigo Amorim, seu presidente da comissão, o Luiz Martins, cumprimentou da mesa, cumprimentando o meu amigo Grau, vereador de Itaperuna, navega que é o secretário de Indústria e Comércio e o Edmilson que é presidente do SimComércio. O que acontece? A gente viu essa briga grande aqui com as empresas, grandes empresas, médias empresas e o que o Grau falou o que a gente tem, ficamos preocupados de tudo isso aqui é o consumidor final. É aquela pessoa lá da casa dele que a gente vê que não está sendo atendido também e aí a gente não vê quando o representante da Enio falou ali, ele quer chamar os problemas para resolver, mas das empresas é um negócio pequeno e o consumidor final, que são muitos, muito problema, é a loja que não está funcionando, a loja muito ruim, o atendimento muito ruim, ruim também é o atendimento do telemarketing, do telefone, do 0800, da internet, tudo não funciona, a gente já tentou resolver problemas, leva dias e dias para resolver um problema nesses setores. Então, acaba com a loja, mas não dá suporte suficiente no telemarketing. então, isso tem que ser resolvido também porque a população não aguenta. Tinha que ter que fazer uma proposta, negócio das empresas aqui, de fazer uma concessionária de geradores, porque as empresas, toda empresa está precisando de colocar um gerador, porque é obrigado fazer a nota fiscal. Se você não tem energia, você vai ter que ter gerador. Os postos de gasolina não funcionam mais se não tiver gerador, porque tem medo de não ter energia da Enel, senão ele não pode servir nem a gasolina, nem o petróleo, porque tem que ser tudo com energia. Então, a Enel tem que dar, sim, uma satisfação. A Assembleia, com certeza, a gente fica muito satisfeito dessa decisão que aconteceu aqui e temos que tomar essa decisão. Itaperu não tem jeito mais. O que acontece hoje? Escritório de contabilidade, eu sou contador, representante de uma classe, é social, é toda a documentação de escritório de contabilidade, é tudo passado via internet. Se não tiver energia, como é que eu vou passar pelo computador? Não tem jeito. Então, é muito fraco mesmo o serviço da Enel na região noroeste. Muito obrigado. Muito bom, vereador. A senhora Gilda quer fazer o uso da palavra, representando a Genersa, na sequência, passar para o secretário de Estado e para a representação dos aposentados e para o secretário de Estado de Defesa do Consumidor. Boa tarde a todos e cumprimento a mesa através de vossa excelência, deputado Rodrigo Amorim. Eu volto a dizer que a Genersa, para regular ou fiscalizar a questão de energia elétrica, ela tem que ter assinado o convênio de cooperação com a Enel. E não existe esse convênio ainda firmado. existe uma tratativa. Por quê? Nós temos, quanto à agência reguladora, termos todo, cumprir toda a exigência da Enel. Então, nós estamos vindo presente, estamos participando, deputado, mas nós não temos o contrato ainda, sem convênio de cooperação, nós não fiscalizamos nem a Enel, nem a Light, a questão de energia elétrica que eu estou falando. Senhora Gilda, aproveitar que a senhora está com a palavra. O que a gente precisa entender é por que esse convênio não ocorreu até hoje, quais são os requisitos disso. Vou explicar aqui, senhor. E a senhora, de fato, está presente, mas eu dou um outro exemplo que não tem nada a ver com a energia elétrica. A gente fez aqui uma audiência sobre o caso de Petrópolis, que tem um caso gravíssimo lá no que diz a respeito ao saneamento, que aí não precisa de convênio de absolutamente nada, é um tema de saneamento, a questão do túnel extravasor, enfim, e nenhum conselheiro se digna está aqui. Isso é um desrespeito absoluto com o Parlamento Fluminense. Wagner Victor, vou levar o microfone para o Victor ali, por favor. Aqui. Wagner, fala daqui. Aqui, aqui, está aqui. Aqui, está aqui. Está aqui. Deixa eu dar uma colaboração, porque, na ocasião, quando eu fui secretário, eu fui totalmente contra a ter esse tipo de convênio, porque as pessoas não percebem que um convênio desse para ser executado pela antiga ZEP, a atual Agenesa, nada impede de eles fazerem o acompanhamento político, como a Casa está fazendo, fazer o papel político. Porém, o convênio, a ANEL não transfere o poder nem de multar nem o poder de dar reajustamento tarifário. Ou seja, você é um eunuco. A ANEL sai da sua responsabilidade quando passa um convênio desse, dá a responsabilidade e repassa um recurso para botar call center, receber reclação, só que não pode nem multar, nem pode dar o reajustamento tarifário. Então, esse convênio, eu vi até que tinha uma proposta, particularmente, se eu estivesse no Executivo, eu nunca celebraria. Agora, nada impede da Agenesa fazer o acompanhamento, acompanhar, até porque o nome Energia estava na concepção dela. Agora, não gerar qualquer expectativa de que ter o convênio vai resolver em nada, porque aplicar multa, colocar investimento, reavaliar se o investimento pode na tarifa, pode participar, mas não vai ter poder qualquer. Então, tem que deixar muito claro. Já na área de saneamento, não há mínima dúvida com o poder concedente. A gente não consegue compreender, agora você está trazendo luz. Por que não? Mas a gente não consegue compreender por que não fez, o que fez, qual será o destino, por que vai fazer. Não há o menor diálogo. Você é a primeira pessoa, até o momento, técnica, secretário que foi, entendedor do assunto, que nos traz um ponto de discussão, de inflexão sobre o tema. O que a Nel tinha... Porque a agência, até hoje, não tinha absolutamente nada conosco. Ela acaba tirando um pouco o corpo fora quando faz esses convênios, porque é o que a Nel tem que ter, é inspeções regulares no local, a Nel fica em Brasília, algumas agências conseguiu trazer para o Rio de Janeiro, como foi a ANP, a lei 9478, mas ela tinha que ter ou nos grandes locais, ou ter um escritório permanente, ou fazer inspeções regulárias. E ela faz inspeções extraordinárias. Então, essa casa, se considerar por bem, e eu fiz isso quando era secretário, eu solicitava inspeções extraordinárias da Nel com casos de locais específicos. Você pode requisitar uma inspeção extraordinária, no caso do Noroeste Fluminense, para que ela venha executar. a Nel pode efetivamente nas discussões de tarifa envolver o Poder Legislativo. A Nel pode ser convocada e convidada também para participar. Eu só acho que por mais que a Genesa não se faça presente, ela pode acompanhar, mas se um dia for dado isso a ela, acaba sendo um mecanismo da Nel tirar um pouco o corpo fora, coisa que ela tirou o corpo fora até então. Você traz luz quando diz o seguinte, a Genesa poderia, como assistente técnico, fazer os acompanhamentos, fazer os relatórios necessários? Ela pode acompanhar, ela pode ser o canal inclusive para levar essas reclamações e essas mobilizações a Nel. Para isso, lembra da última que eu falei sobre o concurso e hoje, como se hoje cobrou da Nel uma novidade, então, eu vim, ele, muito sabe, ele entrou, mas era justamente isso, a Genesa passando a ter esse convênio, ela vai ser uma intermediária, ela que vai escutar as reclamações para cobrar. O concurso já foi feito, concluído a parte interna, que é olhar a questão de cotação e já vai para a RI, que é a reunião interna dos conselheiros, do conselho diretor, para ver a empresa que será, que fará, executará o concurso. Então, precisa, é uma das exigências que a gente precisa de ter. Quantos funcionários tem hoje? A Enel, ela vai capacitar esses servidores para fazer tal serviço, prestar o serviço como o amigo ali acabou de falar. hoje, hoje, o senhor quer saber... Quantos servidores tem na Genersa? Uma faixa de 80 servidores. Quantos conselheiros? São cinco, não é? Quantos desses 80, quantos são concursados? São todos cedidos para lá? Não, não são todos cedidos. Existe uma parte cedida, realmente. Eu mesma sou uma funcionária cedida, tá? Eu sou servidora do Estado e outros mais. Tem algum funcionário? Tem, tem sim. Olha, eu não quero arriscar e te dar um número que não seja correto, mas te dou a informação assim que eu tiver. aproximado, aproximado. É muito ruim, né, deputada? A gente fala uma coisa que, né, aproximado... A senhora é a Genersa na reunião, concorda? Eu sei, porque nenhum conselheiro teve a decência de respeitar o parlamento. Então, a senhora tem que dar resposta. A representante da agência está aqui e não consegue dar resposta, pelo amor de Deus. Aí é dar tapa na nossa cara, com todo o respeito. Eu não estou lhe faltando respeito. está assim. Quando a senhora vem em nome da agência, você não tem a competência de dar os números que estão sendo apresentados, que é o número mais basilar quanto os servidores, mas quantos são concursados? Concursado da Genersa? Sim, da Genersa, objetivamente. Servidores da Genersa. Quantos são cedidos? Aquilo ali não é certa porcaria nenhuma. São os 10 concursados mesmo da Genersa que estão aí agora. O que a Genersa já produziu até hoje para o Rio de Janeiro no que diz respeito à energia elétrica? algum relatório? A energia elétrica a gente ainda não responde pela energia elétrica. A Genersa não conhece que a energia elétrica no Rio de Janeiro é uma porcaria. Essa é a pergunta que eu faço. A Genersa desconhece esse assunto. Nós todos aqui somos geniais e sabemos que a energia no Rio de Janeiro é uma porcaria. A Genersa não conhece esse problema. Nunca tomou uma atitude, nunca fez um ofício. Olha, eu sou agência no Rio, não tenho competência, não tenho convênio, mas está aqui, no meu nome tem energia. Vamos fazer um ofício indagando alguma coisa? Não, nunca fizeram. Presidente, sabe por que isso? Se a gente não tivesse aqui o Wagner Victor para esclarecer, ficaríamos todo mundo mudo. Por quê? Mauro, a agência não tem memória de servidor, é cedido, com todo respeito a senhora, vem da secretaria tal, vai lá, passa um período, um carro, comissão, vai embora e não tem memória. Então, eles não têm nem o que falar aqui. Essa história da energia, se não é você para esclarecer, porque eles não sabem explicar o convênio é benéfico ou piora, qual é a relação. Porque não tem memória, não tem servidor. Por isso que a gente combateu tanto a agência aqui, tem que ser uma agência só, outro tipo de qualificação, as pessoas vêm, prestam um serviço porque é ligado lá o delegado que foi para lá, o cara, e acabou. E aí todo mundo aqui fica com cara de bobo. Eu tirei minha dúvida com você, então pode tirar a energia daquela porcaria, porque saneamento também não funciona, vem contar a história. E a gente fica aqui, aí fica todo mundo indignado. Rodrigo Amorim, as pessoas vêm aqui. Não, não, não é pessoal, pelo contrário. Não é pessoal, mas é. A senhora faz um papel e fica em uma posição muito constrangedora, eu diria, porque está se expondo, já não é a primeira vez que está conosco aqui, mas, infelizmente, aí eu não estou me dirigindo a senhora agindo com quem temos um excelente trato cordial. Hoje a Genelza formalmente pega o gás e o saneamento. Mas a instituição não tem nada. A energia que está no nome é o gás, como ele mesmo disse. Eu concordo, mas é um problema, a gente está falando aqui de energia elétrica. Eu estou entendendo. Mas no caso do saneamento, que era o assunto que tratávamos em Petrópolis, não houve manifestação de ninguém da Genelza. De Petrópolis, não sei se o senhor estava lembrado, o vereador veio aqui, ele queria saber, ele quer saber como que poderia. A Genelza, ela não pode se oferecer regular, a fazer regulação. Eu expliquei ao vereador, expliquei aqui o que ele tinha que tomar. A prefeitura, no caso, que é a Água de Imperador, que rege lá. E não foi... A Genelza não está dizendo ao contrário. A Genelza tem competência para ser agência reguladora quando o Estado é o poder concedente. no caso de Água de Imperador, é uma concessão municipal, eles não passaram para ser agência reguladora. Eu sei disso, o que eu anseio é a discussão. Isso que a gente está fazendo aqui agora, a Genelza não faz, não dialoga. A Genelza serve para quê? Não faz absolutamente nada. A falta de bom senso, de um conselheiro, um dos cinco, estar presente aqui, por exemplo, demonstra um desrespeito. Eu não vou entrar na Seara se vai fazer o convênio, se não vai, se tem competência, se não tem, mas é a referência, sobretudo, para o Parlamento. O deputado, mas nada impede da Água de Imperador ser regulada pela Genelza, a Genelza ser pleiteada e passar para... Sem dúvida. Mas para que isso aconteça é necessário debate, diálogo, interação, que é o que eu refuto aqui. A Genelza não tem nenhuma interação sobre nenhum tema. Temas que são pertinentes ao seu mistério, à sua atividade fim. Então, fica a senhora numa situação constrangedora de estar conosco. A Genelza não consegue dar as respostas necessárias sempre que nós indagamos de alguma forma. Quando solicitamos a presença, não consegue estar presente. E aí fica um questionamento. Você paga com o nosso dinheiro. Essa estrutura nababesca que tem a Genelza hoje, porque, cá entre nós, todo mundo quer ser conselheiro da Genelza. eu não consigo enxergar ali todo mundo quer ser cedido para a Genelza. Tudo pago não é privado, não. É pago com o nosso imposto. Então, mais uma vez dizendo, a senhora sempre foi muito cortês conosco, sempre muito educada, muito propositiva, só que institucionalmente não dá mais para aturar a Genelza. Inclusive, eu não vou convidar mais Luiz Martins a Genelza para nada. De uma reunião, vou fazer a dogar, não vou convidar para nada. Porque entram mudos e saem calados. E o mais grave, Mauro, é a ausência do conselheiro de estar aqui. Isso é o mais grave. Quem tinha que estar sendo questionado não é a senhora Gilda, que é assessora institucional da... É o conselheiro. De repente, é o presidente, mas não se dignam de estar aqui. Então, por isso que já cansei de a Genelza. Acho que tem que caminhar mesmo de forma punitiva. para demitir todo mundo que está ali dentro, recomeçar do zero, aí sim discutir se vai fazer a regulação nos municípios, como vai ser feito isso. A Genelza nunca viu uma agência que não interage com o parlamento para falar, nos falta legislação dando mais força, mais autonomia. Nunca. A gente não sabe nada do que está passando lá. E se não tivesse aqui o Victor, o Mauro e a gente discutindo agora, não saberia, não teríamos aqui ciência da possibilidade, inclusive, dessa interlocução com o município, passar a regulação para lá. Nada. Porque eles não interagem absolutamente nada. São como nós não existíssemos, eles também não servem para nada e a vida vai seguindo. É isso que acontece. Então, é muito duro a gente ter uma agência nesse sentido. Aliás, não me refiro só à Genelza, não. Fiz críticas duras à Agetransp. Mas, queira ou não queira, pelo menos à Agetransp você vê ali se movendo para alguma coisa. mas a Genelza, nada. É impressionante. Então, mais uma vez, peço desculpas à senhora se fui rude no campo pessoal. Não interesse, não, minha intenção jamais foi essa. Ao contrário, enalteço aqui o seu trabalho, a forma, porque a senhora sempre está aqui conosco, mas o nosso cansaço e a nossa indignação é com a instituição, não com a senhora de forma nenhuma. Por isso que as medidas aqui dentro serão tomadas e eu tenho convicção que serão aprovadas por aclamação nessa casa pelos 70 deputados que querem uma vida nova para uma agência vigorosa de fato. Então, me perdoe. Passa a palavra para o Guilherme fazer a resposta dos vereadores. Tomei nota de bastantes temas aqui. Eu vou começar falando um pouco sobre energia renovável, foi colocado se o investimento em renovável atrapalha ou não a distribuição. Bom, a Enel Brasil é um grupo que atua em todas as cadeias do setor elétrico. Transmissão, geração, distribuição, comercialização de energia. O investimento que a Enel vai fazer, está fazendo em energia solar e eólica, que são os maiores parques da América do Sul, são da Enel, estão localizados nos estados da Baía do Piauí, é uma empresa, a parte que faz, chama-se Enel Green Power, nada tem a ver na gestão com a Enel Distribuição. Então, os negócios da Enel geração não impactam ou não se comunicam com os negócios da Enel Distribuição. E sim, a empresa no mundo tem como vocação energia renovável, acreditamos na energia limpa e é nessa modalidade de energia que vamos investir cada vez mais. a distribuição de energia é um outro desafio que estamos enfrentando em São Paulo, Rio, Ceará e Goiás, locais onde temos concessão e aqui no Rio de Janeiro, então, trazemos os problemas que nos foram trazidos aqui pela Alerj. Primeiro que eu queria dizer que há 23 anos eu trabalho junto à Alerj, reconhecendo a força dessa instituição e para poder apresentar os problemas, tratar e resolver esses problemas em conjunto. É uma casa realmente que preocupa-se com o bem-estar de todos, entendo que não quer benefício de um em detrimento do outro, a Alerj busca é o ganha-ganha e esse ganha-ganha é trazido para a discussão em plenário, claro, cobrando mais daqueles que precisam da resposta e amparando, ajudando aqueles que mais precisam de solução. Nesse sentido, desde que fomos, sentamos à mesa para discutir temas de Itaperuna, nos soltou muito aos olhos a questão das indústrias. O que nós trouxemos aqui hoje e eu vejo que frustrou muito a maioria dos parlamentares e de certa forma me frustrou também porque eu trouxe aqui a seguinte mensagem, nós estamos investindo 50 milhões, vamos detalhar esses 50 milhões, eu só quero fazer já um pedido que cinco dias, eu acho que é pouco, se poderia ser 15 para dar a resposta. 15 dias corridos. 15 dias corridos. Muito bem. Muito bem, então 15 dias corridos para que a gente possa dar essa resposta e daremos e eu disse o seguinte, esse investimento que está sendo feito de 50 milhões e mais 80 milhões até 2026, são investimentos que trarão melhoria da qualidade, vamos detalhar isso. Mas trata-se da melhoria da qualidade de um todo, da região como um todo. Naturalmente, ficam aquelas questões menores que aí sim estamos buscando tratar individualmente, virtualmente, não vai precisar vir novamente aqui, a questão de cada um. Poda não é investimento, poda é despesa. Então, o que a gente quer tratar e por que a FIJAM? Porque a FIJAM é um fórum que facilita a comunicação com os seus atores, assim como a FEComércio. Então, por que isso? Porque a Enel tem lá a sua área responsável, a área comercial, que tem que tratar diretamente com clientes, mas em função dessa CPI, em função do movimento dentro da casa, nós estamos tratando num outro nível, que é o nível institucional, onde congrega várias áreas. Você não vai tratar com uma diretoria, com a diretoria técnica ou com a diretoria comercial. Você vai tratar com uma área institucional que congrega todos. E aí, ter uma instituição como a FIJAM, como a FEComércio, para acionar os seus parceiros, para trazê-los para a discussão, e aí sim, a discussão pontual, a sua rua precisa de poda, o seu comércio precisa de reforço, vai ser muito mais produtivo. Então, assim, valorizando e dando mérito à Alerj, pela proposição dessa reunião, das reuniões que já aconteceram, nos fizeram enxergar talvez o ponto, o detalhe, porque, com certeza, todo planejamento envolve o todo, não envolve o detalhe. O detalhe é discutido em reuniões como essa. E eu posso garantir aos senhores que até o final do ano chegaremos na região com outro nível de qualidade. e sim, poderemos trazer mais indústrias. O setor elétrico é um setor muito complexo. Trazer novas indústrias não significa só dizer olha, a Enel botou 130 milhões lá nos últimos três anos, já falando em 2026, a energia melhorou bastante, pode vir, pode, só que ele tem que avisar quando vem, qual é a carga que pretende para ver se as instalações que estão sendo feitas, a gente faz obra dentro de uma carga coincida. então se vem uma indústria que vê que a energia está melhorando e vai melhorar e quer trazer uma indústria muito parruda, ah, legal, vou chegar aqui e vou instalar, vai chegar aqui e não vai instalar, porque precisa informar qual é a carga, precisa assinar um contrato de demanda para que essa carga seja autorizada, vamos dizer, a construir subestações e linhas para atender essa determinada carga. então existe uma complexidade, é um setor muito complexo, tanto é, tem essa questão da participação financeira, o Victor bate muito nisso, que não temos que mudar, mas, Victor, nós temos impedimentos para isso e nós estamos buscando essa participação financeira que vai viabilizar a melhoria da qualidade dessas indústrias, que vai gerar mais emprego, que é o que nos interessa, a gente vive de vender energia, então não entra na nossa caminhada, é impossível alguém pensar que a Enel está aqui para atrapalhar a vida do consumidor, a gente está aqui para poder fazer o consumidor consumir mais, que é aí que nós ganhamos, um ganho sustentável, porque a gente trabalha com sustentabilidade nas áreas onde atuamos, a gente parte do nosso investimento, ele volta em ações sociais, ações de inclusão social, onde a gente aplica cursos de formação profissional para que as pessoas ingressem ao mercado de trabalho, a gente doa geladeiras, geladeiras eficientes para que baixe o consumo das populações mais carentes, enfim, a gente faz uma série de projetos culturais e esportivos para deixar legado na região onde a gente atua, investimos mais de 100 milhões por ano em projetos culturais e projetos esportivos para trazer desenvolvimento sociocultural e socioambiental nas regiões, a empresa está no Brasil, como eu falei, em cinco áreas do setor elétrico e veio para ficar 100 anos, não veio para ganhar o dinheiro e ir embora, como se alguns aqui teimam em falar. Problemas existem, sim, no Brasil inteiro, existem problemas sempre e a gente melhora e investe e aí a Feliz, é um problema bom, porque a gente melhora e investe e vem novas indústrias exigindo mais e tem que melhorar e investir de novo e vem mais indústrias. É uma crescente luta... O Estado do Rio de Janeiro tem acontecido com o contrário... Não, senhor, o Estado do Rio de Janeiro já tem... Desculpa, o Estado do Rio de Janeiro recebeu indústrias automobilísticas no Sul, que não tinha... Pernambuco passou a gente... Desculpa, o Estado do Rio de Janeiro não tinha... O sexto emprego industrial... Eu tenho os dados, doutor Guilherme. Impossível dizer que o Rio de Janeiro está andando para trás. Está andando muito menos que o resto, doutor Guilherme. Muitas vezes, por falta de energia, sim. O senhor vai me desculpar. O Rio de Janeiro recebeu novas indústrias. O Rio de Janeiro tem novas áreas industriais e saco-arema. Senhor Guilherme, em Casimiro de Abreu, por conta da ausência de investimento numa subestação, não tem indústria fixada. Deputado, isso que eu quero dizer. Vamos pegar o exemplo de Casimiro de Abreu. Eu não sou engenheiro, mas o Casimiro de Abreu é recorrente. eu recebo, já recebi mais de 20 autoridades do município, empresários, associações comerciais do município que não conseguem fixar negócio ali, mesmo sendo, Mauro Osório, o município aqui do lado cortado por duas rodovias. Deputado, eu vou colocar o seguinte, Casimiro de Abreu não consegue. Essa indústria que quer se instalar, ela já apresentou o plano para a empresa de quanto que a energia ela vai querer. eu não posso dizer o seguinte, ah, eu vou instalar no seu município, ok, venha, não, você vai instalar com que carga? Para quando? E aí eu vou dizer o seguinte, olha, para instalar essa carga, o POPAP é um exemplo, para você crescer nessa carga, isso tem uma obra que custa 10 milhões e pela demanda que você está pedindo, é uma demanda muito grande, tua passão financeira é zero. Eu vou além das empresas que já estão instaladas, o caso de um mercado que fechou as portas. Deputado, porque todos os dias caía energia, o cara perdia tudo que estava refrigido. Me permita, me permita. Esse tipo de situação... Me permita só uma coisinha, eu tenho que ajudar. Acho que a palavra estava comigo, mas tudo bem. Me permita, só uma partezinha. Eu tenho dado aqui da RASP, Ministério do Trabalho e Previdência, o Estado do Rio de Janeiro de 1985 a 2010 perdeu mais de 300 mil empregos diretos na indústria de transformação, perdeu mais de 300 mil empregos diretos. É a economia no país que menos cresce desde os anos 70, essa é a realidade do Estado do Rio de Janeiro. um dos problemas é a energia. Eu dei um exemplo concreto de uma fábrica que tirar de Caxias ia levar para São Paulo, então aqui está pior, me desculpe. Bom, isso é uma questão de ponto de vista, eu estou dizendo que não está pior, mas a gente está estendendo, abrindo um fórum de discussão nas federações para poder tratar o problema dessa indústria. O problema da indústria em Casimiro, como eu falei, é o momento de ir nessa segunda-feira, que é uma reunião virtual, trazer o problema, nós vamos, a vantagem de ter essa tratativa é que uma tratativa, vamos dizer, transdepartamental, a gente vai ouvir esse problema, vamos tratar... Eu faço um questionamento específico de Casimiro, há necessidade técnica de uma subestação? Eu não vou saber responder, seu técnico está aqui, seu técnico está aqui. Não, não, não dá para saber, mas eu posso... Olha, Casimiro, a gente pode anotar dentro desse prazo? Então, vamos lá. Olha só, Victor, falei, saquei da cartola Casimiro, que eu me recordei que foi algo que me procuraram semanas atrás. Está aqui. Vai entregar até o final do ano. Que bom. Pois é, isso eu não sabia... Que bom. Então, assim, eu não estou blefando, tem necessidade de uma subestação, tanto é que dizem que vão entregar no final do ano. Mas, deputado, é isso que eu estou dizendo. Só que, ao longo dos últimos anos, o que eu estou falando é verdade. Por conta dessa falta de subestação, o mercado fechou as portas. Mas, na medida que a gente conhece os problemas... Então, isso não é pontual, senhor Guilherme. Eu sei, mas... Não é pontual, não é uma empresa, olha, eu quero fixar a minha indústria ali, preciso de uma carga X de energia, portanto, de um investimento pontual, número X. Não é isso. A energia de péssima qualidade, a interrupção frequente do fornecimento, é impossível ter desenvolvimento, não sou obrigado. Óbvio, a culpa de uma decadência econômica do Rio de Janeiro não é exclusiva da energia, são diversos fatores. Criminalidade, roubalheira em muitos momentos aí, falta de confiança, falta de crédito, falta de capacitação, centenas de problemas. Mas, agora, a crise energética do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, é um ingrediente grave e severo na crise que o Rio de Janeiro vive, na perda de emprego. Deputado, veja, como falei, o setor elétrico é complexo. Às vezes, ok, a indústria vai sair porque a qualidade da energia é ruim. Mas, se for olhar o conceito de qualidade de energia pela concessão, vamos lá, ele atende os parâmetros da concessão, que é a nossa obrigação e é pelo qual nós somos remunerados, significa dizer que todo investimento que eu faço tem que ir para a tarifa e só vai para a tarifa se a anel autorizar. E essa autorização leva a um nível de energia. O Estado do Rio de Janeiro, graças a Deus, quando cresce e cresce com tecnologia de ponta, os equipamentos que chegam exigem um nível de energia maior do que aquele que é entregue. Essa discussão é uma discussão complexa, porque a gente pode melhorar um pouco, mas o cliente também tem que melhorar um pouco, como, por exemplo, fazer o aeroporto, a gente passa, tem lá o calibre para ver se tem metal no corpo, a gente pode botar aquele equipamento para identificar mais, pega até uma caneta e pode deixar ele mais frouxo e passa um revólver. São calibres. Quando tem um equipamento desse, extremamente sensível, numa rede que atende à qualidade exigida pela regulação, mas não atende à qualidade exigida do industrial, tem que haver uma conversa entre os dois. Olha, o que eu, Enel, posso fazer para melhorar? E você, o que pode ajustar no teu equipamento para ser menos sensível? E a partir daí chega uma solução. Tem exemplos bem sucedidos desse no Sul Fluminense, onde na época, aos 18 anos atrás, eu ouvi essa palavra. A Enel atende às qualidades técnicas exigidas, mas a qualidade técnica exigida da Anel para a Enel não atende à visão estratégica do governo do Estado para crescimento. Verdade. E como é que resolve isso? A culpa é da Enel? Eu acho que resolve isso com todo mundo junto. Em ambientes como esse que nós estamos aqui. Essas reuniões são extremamente importantes. Vocês podem pensar, a pessoa da Enel está lá apoiando. Não, estou apoiando, estou aprendendo. E internalizando, e tentando transformar toda essa raiva, vamos dizer, não é essa a palavra que eu queria usar, em solução. Eu entendo a postura de cada um, absolutamente não me ofende pessoalmente, e eu tento traduzir isso em solução, que às vezes é mais demorado, às vezes é um pouco mais rápido. Eu poderia ficar falando aqui uma meia hora, mas eu quero dizer o seguinte, a Enel está aqui para buscar melhoria, porque é disso que nós vivemos. Não pode entrar na cabeça de ninguém que a gente quer um serviço ruim, porque senão a gente, naturalmente, pode perder a concessão, podemos perder clientes, e perdendo clientes, perde o faturamento. Não queremos que nenhuma indústria vá embora. Queremos trazer mais indústria. Tem que ser de forma ordenada e planejada. É isso. Perfeito. Passar a palavra para o secretário de Estado, defesa do consumidor, Rogério Amorim. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar às autoridades presentes, ao presidente, aos deputados, aos vereadores dos municípios, à população que nos assiste, e também aos representantes da agência e da Enel. Primeira coisa que nós precisamos pautar é que, sem dúvida nenhuma, como atribuição do governo, do Estado, do governador Cláudio Castro, a Secretaria de Defesa do Consumidor, assim como todas as outras, tem que contribuir de maneira constante e numa luta diária pelo desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. E não tenho a menor dúvida de que o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro passa, sem dúvida nenhuma, pelo fornecimento adequado de energia, por uma rede que contemple o crescimento que o Estado do Rio de Janeiro merece. Alguns pontos que eu preciso ressaltar, que foram abordados durante essa audiência, essa CPI, em relação, por exemplo, à poda. A poda não é uma atribuição pura e simplesmente da Prefeitura, não. Faz parte da conta do que o consumidor paga, o correto e a qualidade de distribuição de energia que vai para o consumidor final. e essa qualidade de energia depende de uma poda preventiva e não numa poda que só é vista quando, na primeira tempestade ou na primeira vendaval, o galho bate sobre a rede de energia e deixa o consumidor sem luz e a indústria sem luz durante dias e dias e dias. É importante ressaltar que o consumidor paga pela poda preventiva que nós vemos a cada dia e recebemos reclamações de que ela não é realizada da maneira que deveria. Então, deixar bem claro que poda, obviamente, é um serviço da Prefeitura e uma obrigação da Prefeitura, mas também das agências e da distribuidora de energia elétrica que tem obrigação consumerista de entregar um produto final de qualidade e garantir que esse produto final seja entregue com qualidade. Outra coisa que eu preciso colocar e assinalar aqui é que concordo que, obviamente, as questões pontuais, as questões finais têm que ser debatidas e levadas ao conhecimento da distribuidora, da Enel, mas me espanta também parecer que a Enel não tem consciência do serviço que está prestando na ponta. Uma empresa desse tamanho eu acredito que tenha um saque. E nós vimos aqui que o saque, por exemplo, foram retirados de algum lugar, ainda mais tratando de uma cidade, de cidades do Noroeste Fluminense, com características próprias, população com acesso à internet mais dificultado, população idosa, nós vimos aqui a vereadora colocar que foram retirados os serviços, os escritórios de representação, dificultando ainda mais a população de informar a Enel de seus problemas. Então, eu acredito que não seja surpresa a situação, por exemplo, de Casimiro de Abreu, porque eu tenho quase certeza que o serviço de atendimento ao cliente da empresa já tenha isso pautado e tabulado por inúmeras reclamações. Se a Secretaria de Defesa do Consumidor recebe essas reclamações, eu acredito que o serviço de atendimento ao cliente também receba e faz parte da política de uma boa relação de consumo, ter esse saque ativo para saber se o produto final está sendo entregue ou não. aqueles gráficos colocados ali, como bem coloca o nosso amigo Wagner Victor, não mede a qualidade de serviço entregue na ponta, mas o saque da empresa deve fazer essa medição e vocês, os senhores, devem ter plena consciência dessa qualidade de serviço que é entregue na ponta e o que nós estamos vendo não é uma qualidade assim tão boa como parece a Enel não desconhecer esse fato. outra coisa que eu me coloco à disposição, já havia conversado com a vereadora, é de colocar a Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor localmente nas regiões do Noroeste Fluminense. Me predisponho na pessoa, pessoalmente, como Secretário de Estado de Defesa do Consumidor, a levar a nossa secretaria para cada região, para cada local, para que nós possamos, já que há um certo desconhecimento de que na ponta o serviço não está sendo entregue com qualidade, nós podemos fazer essa intermediação, que é a obrigação da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e do PROCON intermediar, educar e, sobretudo, garantir uma prestação de serviço de qualidade à ponta ao consumidor. Então, me coloco à disposição para tal. Coloco também à disposição o e-mail da Secretaria para que cada uma dessas reclamações chegue até a Secretaria para que nós possamos atuar com mais controle, com mais certeza e com muito mais detalhamento dos problemas que, de fato, aponta o consumidor final tanto sofre. E me coloco também à disposição do senhor presidente da CPI a criar, dentro da Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor, uma linha direcionada a essa questão energética que influencia não só o desenvolvimento econômico do Estado, mas, principalmente, ao bem-estar de cada um ao consumidor final que tanto sofre com isso e, muitas vezes, essas quedas de luz realmente trazem um transtorno muito grande à população. Perda de eletrodoméstico, de mantimento e, mais do que isso, muitos e muitos precisam da energia porque tem home care em casa e, etc., e, muitas vezes, é afetado também por essas quedas de energia. Então, eu coloco à disposição, coloco a Secretaria de Defesa do Consumidor à disposição da CPI e da Alerj, para que for necessário trabalharmos em conjunto para garantir um serviço final de qualidade para a população do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, seu presidente, vereadores e todos aqueles que estão participando dessa CPI. eu agradeço as suas palavras e, de antemão, já fica aqui o convite à Vossa Excelência que esteja conosco nas próximas reuniões com as demais concessionárias. Vou passar a palavra para a representação dos aposentados, que, embora, imagino que não seja o tema princípio da reunião, mas, de alguma forma, tem interação e, aqui, aproveitando a representação da empresa, se puder responder ou a gente fazer algum tipo de entabulação ou encaminhamento, desde já me coloco à disposição também, passar a palavra à senhora. Fique à vontade. Muito bem-vindo. Muito obrigada. Em primeiro lugar, agradecer o espaço, que, para nós cinco aqui, nós estamos representando... Pedir que a senhora se apresente, senhora Eliana. A senhora se apresente para que fique... Eliana, nós somos aposentados da Enel, atual Enel, mas trabalhamos lá desde a CBE, que virou o Sérgio, que se juntou com o Selfie, virou a Ampla, e agora a Enel. Quer dizer, só eu entrei lá com 22 anos, estou com 75. Então, nós temos um processo da URP que nós já ganhamos. Esse processo foi gerado na década de 80, em 89. Ganhamos várias vezes e a Enel só recorre. Esse dinheiro foi contingenciado na época para que fosse feito esse pagamento. Os funcionários de Campos, através do sindicato de Campos, ganharam. Não entendemos por que Niterói e São Gonçalo, não. Eles receberam. Lá em Campos, eles receberam. Não entendemos por que Niterói e São Gonçalo, não. Bom, nisso estamos brigando há 33 anos. agora, dia 2 de junho, ganhamos por unanimidade de nove desembargadores. Ganhamos novamente. Agora, será que vamos receber? Não sei. Por isso, nós viemos aqui hoje para entregar uma carta ao presidente da Enel. Ele não vindo, vou pedir ao senhor, senhor Guilherme, por gentileza, faça essa carta chegar em mãos do presidente, que é isso aqui que nós viemos reivindicar. Esperamos ser atendidas. Olha, agradeço a sua palavra. É o seguinte, eu tenho certa cautela porque esse assunto foge ao escopo da CPI. Por questões regimentais, a gente não pode fugir ao escopo da CPI. Mas, obviamente, que aqui também é uma porta de entrada do parlamento para solicitações e demandas. Então, fica aqui o meu compromisso também. Já recebi a carta de fazer o encaminhamento formal, não como CPI, mas através do meu mandato, do meu gabinete, e também dar ciência às comissões permanentes da casa que tratam do tema específico para que a gente possa, de alguma forma, interagir e atuar nessa questão específica. Combinado? Nós também estamos solidários ao Douroeste em termos de má atendimento, infelizmente, eu que trabalhei lá em 1970 e as redes eram precárias e a companhia na época Self fez uma reforma lá e pelo que eu saí de lá em 74 e pelo que eu estou vendo não se melhorou nada. O tempo passou, a tecnologia evoluiu e não se melhorou nada para aquela região lá, tão carente de apoio energético para suprir as necessidades, porque eu sei, eu sei que eu sou do interior, sou de Santa Maria Madalena, e eu sei da importância da energia para o pessoal rural e conheci a Cobapa, naquele tempo era Cobapa, então eu fico constrangido até e decepcionado com o atendimento energético lá daquela região. Olha, no meu tempo, com toda dificuldade, não era tão ruim assim não, infelizmente. Então, minha solidariedade ao, eu estou dizendo isso como técnico de eletrotécnica, que até as madrugadas a gente ia com chuva, certo, ou não, para tirar os defeitos da linha e eu fico constrangido com esse negócio de poda de árvore ser investimento. Nunca, nunca, ainda bem que o digníssimo ali desmentiu, porque, olha, a manutenção preventiva é o melhor método para evitar-se falta de energia, meus amigos. É o melhor método. Não tem esse negócio de investimento daqui a 10 anos, não. É, tem que investir na manutenção preventiva. E isso, o digníssimo engenheiro pode concordar ou não, mas eu estou falando com a prática que eu tive lá naquela região, certo, de tantos investimentos, tantas indústrias, tanto comércio rural, certo? E hoje que a gente fala muito no desenvolvimento agropecuário e privar uma região como aquela de energia elétrica, olha, é um tanto complicado. Obrigado. Obrigado pela atenção. e a solidariedade. Eu tenho que entregar o auditório. Eu gostaria de dar uma palavrinha aqui para nós e pedir aos caros deputados, vereadores, isso é uma questão de justiça. Não estou contra aqui o Guilherme, não, não sou contra ele, não, não é nada de pessoal. olha, TST, STJ, STF, tudo nós ganhamos, nós estivemos lá. Nós estivemos lá. Entendeu? De novo digo, não é nada de pessoal. Aí, juntaram lá uma meia dúzia de cabeça, pagaram a região lá do norte, que estão falando aí, entendeu? a região do interior. Presidente do sindicato nosso recebeu, que eu tenho certeza que ele recebeu. Diretoria do sindicato nossa toda recebeu. Entendeu? E nós fomos discriminados. Há 33 anos que nós estamos correndo atrás disso. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Isso vai ficar para inventário? Absolutamente legítimo o pleito e vou proceder dessa forma. eu tive amigo, amigo meu, que trabalhou junto comigo e tinha esperança de ganhar esse dinheiro e morreu. Uns pensando em reformar a casa, outros que iriam comprar carro. Todos eles morreram. Me desculpa que eu vou dizer aqui agora. Me desculpa, tá? Não é nada de pessoal. Mas de promessa, o inferno está cheio. Teve muita gente lá no inferno que está lá que prometeram. não é nada de pessoal. É simplesmente um desabafo de um ex-funcionário. Nós vamos levar isso para onde? Para a morte? Amanhã ou depois vocês vão estar reunidos aqui e sabendo que o Croula que morreu esperando o Urp. de cinco mil funcionários, gente, só tem três mil. Dois mil já morreram. Bate na consciência, companheiro. Agora vou... Te deve duzentos mil. Vem te oferecer dois mil. Eu vou fazer o encaminhamento da carta. Através do meu mandato vou interagir diretamente nisso. Amigo, me desculpa pelo tempo. Na verdade, não é nem o tempo, é a questão temática de fato. Mas me comprometo pessoalmente no meu mandato de interagir e fazer essa interlocução necessária e tomar as medidas aqui dentro que a gente possa tomar. Conte comigo, conte comigo nessa luta. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão agradecendo a presença de todos. Obrigado.